Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um 6 a 1 podcast, o podcast da capital, 50º episódio, um convidado super especial, que daqui a pouco eu falo quem é para vocês. Antes de tudo, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético Zera Açúcar, Steak Bull Churrascaria, Organizações, Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Vamos falar agora sobre o nosso convidado, ele é jornalista, nasceu em Belém do Pará, Atuou nos jornais A Província do Pará, O Liberal, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e O Globo. Escreveu uma das revistas super interessantes, Veja e Época. Em 25 anos de profissionalismo, sempre exerceu a função de repórter. Autor dos best-sellers Suzana, Assassina e Manipuladora, Elize Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, e Flor de Lis, A Pastora do Diabo. Ao longo da carreira, ganhou três prêmios Essos de reportagem e um em Bratel de jornalismo. Seja bem-vindo, meu amigo Ulisses Campbell. Ulisses, que satisfação. Obrigado, Ronan, pelo convite. Estou de volta aqui a essa terrinha seca. Morei aqui durante 10 anos da minha vida, fui bem feliz aqui. É sempre bom dar um passeio ali para os lugares para onde a gente já morou, né? Sim, com certeza. Traz muitas lembranças, né, Ulisses? Sim, eu fiz muita reportagem aqui na cidade, sabia? Quando eu trabalhava no Correio Brasiliense. Eu fiz muitas matérias. Eu cobri muito tempo aqui em saúde. Eu trabalhava no Correio Brasiliense numa editoria chamada SEC, que é Saúde, Educação e Ciência. Que ela era editada na época pela Clarice Dias. Então, eu trabalhei no Correio na época do Noblar, que era jornalismo pulsante na veia. Era uma época, assim, bem gloriosa do jornalismo. Foi no ano de... Eu cheguei aqui em Brasília em 2000. Eu vim de Belém para trabalhar no Correio Brasiliense. Aí eu fiquei aqui de 2000 a 2008. Aí eu fui transferido pelo Correio Brasiliense para a sucursal, que o jornal tinha em São Paulo. Aí fui morar em São Paulo. Fiquei lá de 2012... De 2008 a 2012. Aí eu vim trabalhar na revista Veja. Tu lembra que tinha Veja Brasília? Sim. Então, eu trabalhei na fundação dessa revista. A gente veio para cá lançar a revista. Aí ela não durou muito. Acho que ela durou uns 2, 3 anos. Aí eu fui para a revista Veja Nacional. Só que aí eu já fui para São Paulo. Em 2016. E estou lá até agora. Eu entrevistei aqui a secretária de turismo do Distrito Federal. Ela, se eu não me engano, foi diretora da Veja. Quem é? Ela até que me presenteou com esse catálogo de Brasília que está aí atrás de você. É a Vanessa Mendonça. Não conheço. Ela era de Goiânia. Começou vendendo... Anúncio. Anúncio. Então, ela era do comercial. Você sabe que numa redação... Pelo menos estou falando de uma outra época, que hoje em dia já está bem diferente. Na época que eu trabalhava em redação, o comercial e a redação, eles não conversavam. Eles eram praticamente o óleo e a água. Não se misturavam. Não vou dizer que eram inimigos porque um dependia do outro. Mas a gente não conversava, inclusive porque eram duas áreas que viviam sempre em conflito. Principalmente numa revista como a Veja. Porque é muito comum, por exemplo, o repórter tem que ter autonomia para denunciar tudo e todos. Só que, às vezes, a denúncia de uma revista como a Veja, de um jornal grande, como o Correio, a Folha, esbarra interesses do comercial. Por exemplo, principalmente aqui em Brasília, onde o terreno é muito movediço. Então você vai fazer uma denúncia contra, sei lá, uma obra, mas aí o empreiteiro da obra anuncia na revista. É dono de uma clínica e essa clínica anuncia na revista. Então ele tenta meio que intimidar o repórter. Inclusive ele chegou a dizer, não, mas o teu banco, teu salário é a gente, que é o comercial. Que, na verdade, é o comercial que banca. Que só a tiragem não arrecada um valor suficiente para dar autonomia a um veículo grande, como a Veja, que é um veículo caro. Aqui em Brasília, a iniciativa privada tem um poder muito grande sobre os veículos de comunicação. Eu não consigo te exemplificar, mas eu topei ao longo da minha carreira com interferências de... Eu nunca tive uma matéria que deixou de ser publicada porque alguém foi lá e pediu para não publicar, era o anunciante. Mas eu sei que rolam interferências, assim, tipo... É muito comum, por exemplo, eu fazer... Na época que eu trabalhava no Correio, eu ia fazer uma entrevista um pouco espinhosa com um político. Quando eu chegava na redação, o político já tinha ligado. A minha chefe fala, olha e tal, ele está preocupado com o tom da matéria. Então existiam essas interferências, mas elas nunca se concretizaram. Nunca chegaram para mim em veículo nenhum que eu trabalhei. Olha, a gente não vai dar essa matéria porque o fulano ligou, porque feriu o interesse de anunciante. Isso nunca aconteceu. Ulisses, aproveitando sobre essas interferências das empresas privadas no jornalismo. No livro da Elize Matsunaga, você fala sobre o Samuel Klein, que é o fundador da Casas Bahia. Houve alguma tentativa de interferência que você não fizesse ligação do nome? Teve uma interferência, uma tentativa de interferência, mas foi muito leve. Até porque quando eu comecei a pesquisar o caso das Casas Bahia, do Samuel Klein, no meio da minha pesquisa, a Folha de São Paulo deu. A coluna da Mônica Bergamo deu. Então eu vou te contar até um segredo aqui, que eu faço muito, uma estratégia que eu faço muito nos livros, para evitar um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque um jornal, uma revista, uma matéria publicada num veículo de comunicação, eles têm uma certa autonomia jornalística porque eles não têm fins lucrativos. Apesar da revista ser vendida, do jornal ser vendido, eles têm uma autonomia, por eles não terem fins lucrativos. Um livro é outra coisa. O livro é um produto, ele é comércio. Apesar de ser um livro jornalístico, ele não segue as regras. Então, por exemplo, as ações que o livro sofre, elas são muito mais violentas do que uma Folha de São Paulo na vida. Então o que aconteceu? Quando eu me deparo com informações para o livro, que eu vejo que elas vão gerar problemas para o jurídico, elas podem acarretar processos, o que eu faço? Eu lavo a informação. Como é que eu lavo a denúncia? Eu ligo para um colega de alguma redação, eu digo, olha, eu tenho isso aqui, isso vai estar no meu livro, mas a informação é muito quente, o livro vai ser lançado daqui a um, dois anos, eu já quero soltar logo. Então, quando essa informação é lavada, que ela sai na imprensa, sai no Wall, sai na Folha, sai no Estadão, sai no Globo, quando eu vou... Se torna público. Se torna público. Só que aí esses veículos não vão se aprofundar, porque um livro é um livro, um jornal é um jornal, um site é um site. O livro, eles ficam... o jornal, o site, a revista, a revista é um pouco mais, mas principalmente o site, ele fica na superfície. O livro não, ele vai nas profundezas. Então, o que eu faço? Quando eu vou aprofundar a denúncia no livro, aí eu já cito, olha, o Wall deu isso no dia tal, no dia tal, no dia tal. Ou seja, então, quando juridicamente eles vão ver, não, o livro não está trazendo... Eles têm menos munição para me processar. Eu fiz isso no livro da Suzane. No livro da Suzane, eu tive acesso aos laudos psicológicos que ela fez dentro da cadeia. Que é nesses laudos que mostra que ela não é arrependida do crime que ela cometeu, mostra que ela tem agressividade camuflada, mostra que ela é narcisista. Só que isso vai com muito detalhe. São laudos grossos, assim, com várias páginas. Mas esses laudos, eles estavam protegidos por duas camadas de sigilo. Primeiro que a gente fazia um... tinha um sigilo profissional da psicóloga, que faz os laudos, e tinha o sigilo do processo, que era onde esses laudos estavam anexados, no processo de execução penal. Então, para eu colocar num livro essas informações inéditas que violam dois tipos de sigilo, eu ficaria mais vulnerável. Então, o que eu fiz? Eu vazei. Eu vazei na revista Veja, que era onde eu trabalhava. Aí, daqui a pouco, saiu na Veja, o Fantástico foi lá e fez, porque saiu na revista Veja. Aí, quando eu vou detalhar no livro, aí eu já coloco, olha, o laudo é esse aqui. Aí, os resultados vêm com mais profundezas, com mais detalhes. Aí, no final, eu digo, olha, a Veja deu isso aqui no dia tal, o Fantástico deu no dia tal, a informação está lavada. Ou seja, se eles quiserem processar, vocês começam processando a origem da informação. Isso é um segredo, viu, que... Inédito aí, ó. Bem, é um podcast aí, dando um furo do trabalho jornalístico aí do Ulisses. Ulisses, e aí? Vamos falar aqui sobre Suzane von Ristoff. Agora está com redes sociais. Sim, a Suzane, ela saiu no início de janeiro, ela conquistou o regime aberto. Eu gosto muito de deixar claro, quando eu falo sobre a saída da Suzane, porque todo mundo pensa que ela está quítico à justiça. Ela não está quítico à justiça. A Suzane, ela tem uma sentença de 40 anos. Ela só cumpriu 20. Ela está em liberdade provisória. Ela está, não, ela está cumprindo a pena em liberdade. São coisas, assim, bem diferentes. A provisória é uma coisa que daqui a pouco acaba, mas a dela não. A rigor, se ela não fizer nenhuma merda, se ela não violar as regras do regime aberto, ela segue em liberdade o resto da vida, como o Daniel Cravinho está, por exemplo. Mas, no caso da Suzane, ela ganhou a liberdade, ela tem regras. Regras número 1. Ela não pode sair da cidade de domicílio, que no caso é Angatuba, no interior de São Paulo. Ela não pode ficar à noite na rua. Ela tem que ficar à noite dentro de casa. Ela não pode frequentar, mesmo de dia, lugares onde vendam bebida alcoólica. Ela não pode beber na rua. E também, o horário, a cidade, tem mais uma que eu não estou lembrando agora. E ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. Ela não pode ficar sem trabalhar. Então, se ela não violar essas regras, ela tem que ir no fórum também, prestar conta. A justiça liga algumas vezes. A rigor deveria ligar, pelo menos, para saber se ela está em casa naquele horário. Então, a Suzane ainda deve para a justiça. Ela ainda cumpre pena. Porque as pessoas ficam, ah, ela conquistou a liberdade, deixa a Suzane viver em paz. Não. Ela está cumprindo pena. A lei de execução penal, tem muita gente que fica chocada da mídia, que o perfil da trilogia... A trilogia tem um perfil no Instagram, chamado Mulheres Assassinas. E ali a gente acompanha um pouco da vida dessas mulheres fora da cadeia. Da Elis Matsunaga e da Suzane. Principalmente da Suzane, que a Suzane, tudo o que ela faz da mídia, né? E muitas pessoas dizem, não, mas ela está cumprindo a pena. Já cumpriu a pena. Deixa ela em paz. Ah, ela está trabalhando. Ela está cumprindo a pena. Ela está cumprindo a pena. E outra coisa. A lei de execução penal, ela tem um artigo em que o princípio, que diz o seguinte, que o princípio da execução penal é a publicidade. Sim. Ou seja, se a pessoa, ela comete um crime e escandaliza toda uma sociedade, ela perde um pouco o direito de ser uma pessoa anônima, de ser uma pessoa... Preservar a imagem. Não. Ela carrega essa pecha para o resto da vida, porque o que faz com que a mídia vire os holofotes para ela é o que ela fez. Não é o que ela está fazendo agora. A mídia não está dando, não está publicando nos sites, nos jornais, que a Suzane virou costureira, porque a Suzane, o trabalho dela é um trabalho que merece um espaço na mídia. Não. Tudo tem origem no crime que ela cometeu. Tem uma sentença que a Suzane, ela processou a TV Record, porque em algum momento ali a TV Record fez umas imagens dela e ela não ficou satisfeita com essas imagens que a Record só fez. Então ela foi processar dizendo que ela tinha a direita à liberdade, a direita à privacidade, que aquilo causava danos morais a ela. Foi o Gugu que fez na Record uma entrevista com ela, né? Foi o Gugu, é. Mas isso era no jornalismo, acho que era a câmera Record, o jornalismo da Record. Aí ela entrou na justiça pedindo uma indenização por danos morais, porque violou a privacidade dela. Aí, na sentença, o juiz escreveu, olha, você perdeu esse direito que você está requerendo agora, quando você resolveu matar de livre e espontânea vontade seus próprios pais, deixando toda uma cidade estarrecida. Então, se você fez isso por livre e espontânea vontade, você não perdeu esse direito. A tua reputação já está na merda, você não tem mais moral para requerer dano, porque não tem quando você matou o pai e a mãe e foi para o motel transar com o namorado e depois foi chorar no enterro dos pais, depois tentou botar a culpa na empregada e depois foi lá para a cadeia contar uma série de mentiras. Então, essa decisão, inclusive, ela serve até de jurisprudência para outras decisões. Todas as vezes que ela vai requerer danos morais, eles mostram essa sentença desse juiz, que inclusive é de segunda instância, não é nem de um juiz, é do desembargador. Ulisses, no documentário, não sei se foi na Netflix, há dois documentários. Um fala a visão, a versão do Cravinhos, é o filme do Cravinhos e o outro fala a versão dela, segundo a ótica, ou foi dado por elas, versões dadas por eles, em depoimento. Então, eu já tinha, eu já critiquei tantos esses filmes que agora eu já estou a dar um direito, até já me mandou uma. Mas na sua visão, quem é... Eu acho que essa pergunta não existe para mim, desculpa, eu já sei o que você vai perguntar, eu já vou logo te responder. Se foi ele ou ela. Então, assim, nós temos aí três criminosos, três assassinos confessos e nós temos dois cadáveres. Então, eles confessaram. Qual é a confissão deles? Diz que a Suzane e o Daniel juntos tiveram a ideia de matar os pais da Suzane, ela desistiu, disse que não ia matar nenhum, quem ia matar era o Daniel, o Daniel não ia dar conta de matar os dois sozinho e convidou o Christian. Tu tem um depoimento dos três. Se você quiser saber a verdade de um crime, você não tem que esperar o tribunal do júri, porque ali é teses inventadas por advogado para tentar amenizar a sentença, diminuir a sentença de cada um, amenizar a culpa para reduzir a sentença. Se você quiser saber a verdade cristalina, você tem que ir para o inquérito policial, que é onde eles confessam e se abrem e ali é prometido a eles uma série de benefícios e eles, para se aproveitar desses benefícios, falam a verdade. Então, se você tem a confissão dizendo quem fez o que, eu acho que não precisa de dois filmes para explicar a versão de cada um. Se a Suzane dissesse que quem matou os pais foi os cravinhos e os cravinhos dissessem que quem matou os pais dela foi ela, aí eu te diria que mereciam dois filmes, porque aí vamos ver, tu não sabe quem matou. É muito, tem um crime que eu não vou lembrar agora qual é um crime, que é tanto crime, mas tem um crime que eles não conseguem julgar porque são mais de um acusado e eles se acusam entre si. Aí tu não consegue saber, até hoje não foram para o tribunal do júri porque não se sabe nem quem ali, sabe, tu não tem nem, tu não sabe nem quem pronunciar para sentar no banco dos réus. Aí sim, vai um filme. Porque aí, vamos tentar, tu me perguntar quem você acha que matou. Quem matou foi o Daniel, foi o cara. Eu digo intelectualmente, quem deu a primeira ideia. Fica muito claro que foi ela. Bom, como você me deu uma dica sobre o meu livro que está para sair aí, Sabores da Vida, eu vou dar um spoiler aqui do meu livro, conforme o meu amigo aqui me mostrou. Eu vim de origem humilde e namorei uma moça, filha de político, de classe alta, e um dia ela me fez uma proposta para que forjasse um assalto na casa dos pais. Ela te propôs? Ela me propôs, ela era filha de classe alta, eu humilde, filho de classe humilde, eu humilde, ela me fez uma proposta para que a gente forjasse um assalto ao apartamento dos pais. Mas ia ter morte no meio? Não, furto, furto. Então, assim, quando eu faço essa pergunta para você da Suzane, eu vejo que pode ser ela a mentora intelectual, tipo assim, vamos matar meus pais, porque eu me coloco nessa situação. Olha, é assim, o que é que está no inquérito? No inquérito está que a Suzane e o Daniel namoravam e os pais da Suzane começaram a se opor a esse namoro. O casal concluiu que eles só seriam felizes se os pais não existissem. Eles nem falam em matar, porque os pais fazem uma viagem, deixam eles sozinhos em casa, eles vivem uma lua de mel de 30 dias e descobrem que a vida é muito mais colorida se os pais da Suzane não existissem. Quando os pais voltam, eles querem de volta aquela liberdade que eles não tinham mais, porque os pais eram opressores. Só que aí o casal decide matar os pais da Suzane. Tu sabe por que não faz sentido nenhum essa ideia vir só da cabeça do Daniel, como um dos filmes tenta mostrar? Porque quem morre é os pais dela. Imagina, eu e tu, vamos decidir matar os pais? Vamos, mas vai ser os pais, porque o meu não vai ser, vai ser os seus. Porque, sabe, então é muito lógico que eu não vou te convidar para matar meus pais, porque não faz muito sentido isso. Só que aí as pessoas, isso no inquérito, aí a Suzane decide, junto com o Daniel, matarem os pais dela. Só que aí a Suzane desiste de matar, porque tem algum momento da vida em que a mãe da Suzane dá um abraço nela, a mãe nunca tinha abraçado ela, que ela descobre que ela está sendo traída pelo Manfred, de vou abraçar a minha filha, abraça a Suzane, nunca tinha recebido esse calor humano, e resolve, pô, diz, eu não quero mais. Parece que a minha relação afetiva com a minha mãe vai ser construída a partir desse abraço. E ela diz para o Daniel, olha, eu não quero mais se matar. Isso está tudo no inquérito. O Daniel finge que está tudo bem, já que tu não quer matar os pais, são teus quem sou eu para querer matar teus pais, não sei o que, não sei o que tem lá. Só que aí o Daniel vem e diz que sonhava com um amigo que tinha morrido, tinha se matado, e esse amigo vinha nos sonhos dele e dizia que ele vive num lugar muito mais bonito do que esse lugar que o Daniel está vivendo. E o Daniel estava mergulhado numa depressão porque ele não conseguia namorar a Suzane direito. Aí ele vai e diz para ela, olha, Suzane, eu vim aqui me despedir porque eu vou me matar para ir morar nesse mesmo lugar onde mora esse meu amigo. E a Suzane fica desesperada porque ele chega com um corte no peito, sangrando. Ele diz, olha, eu vou sair daqui com o meu carro, vou acelerar 180 km por hora, vou dar numa pilastra de um túnel que tem ali perto de Campo Belo. E ela diz, não, não, calma, não vai se matar, não sei o que, vamos retomar o plano então? Ele diz, vamos. Só que aí ela diz assim, mas com uma condição que você faça sozinho porque eu não vou matar ninguém. Ele fala, tá bom, só que aí não tem como ele matar duas pessoas dormindo uma do lado da outra. Aí ele convida o Christian. Christian, eu ia matar os pais da Suzane junto com ela, mas ela não quer mais. Aí eu queria que você viesse comigo. Aí o Christian fala para ele nem pensar, tá louco? E o Christian, inclusive, eu acho que a pessoa mais sensata que tem em toda essa história é ele. Que ele fala assim, olha, não adianta vocês matarem, porque vocês não vão resolver o problema matando. Vocês não vão saber como se comportar depois do crime, porque vocês não são matadores profissionais. Vocês não vão, dá mais o Daniel, que é uma manteiga derretida. Aí o Christian ainda diz assim, eu ainda vou contar para o papai esse teu plano. O pai dele era oficial de justiça. Ele fala, não, 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 não conta que eu não vou mais matar ninguém. Aí ele vai lá e fala para a Suzane que não quer mais matar os pais dela. Aí a Suzane, ela lança a mão de uma mentira. Ela fala, olha, depois que o Daniel desistiu, ela diz assim, eu vou te contar uma verdade que eu não te contei até agora. Porque se eu te contasse, tu não saberia como tu ia reagir. O meu pai, ele me violenta sexualmente desde que eu tinha lá, não sei quantos anos de idade. E o Daniel fica puto. Mas é mentira. É mentira. É mentira. Ela mesmo desmente isso no tribunal. Então, tu está vendo o jogo? A bola vai para lá, a bola vai para cá, a bola vai para lá. Não tem isso de acabar a ideia. Começa que a decisão, eu acho até poético isso, a decisão de matar os pais da Suzane é uma decisão conjunta. É uma ideia de dois. Sabe como é uma ideia de dois? Vamos supor que nós sejamos muito amigos, amigos íntimos. Aí eu estou lá na minha casa, tu está lá na tua casa e eu sei que você gosta de comer feijoada. Aí é um domingo, eu vou dizer, poxa, eu vou ligar para o Ronan, vou convidar ele para ir na melhor feijoada de Brasília. Mas vou ligar mais tarde, vou aqui resolver minhas coisas. Só que nesse meio tempo, tu me liga. Vamos lá na feijoada? Sim, sim. Ela falou, pô, cara, eu ia te ligar. Essa é a ideia de dois. Eu tive essa ideia aqui, não te falei. Você teve essa ideia aqui e veio me falar. Então, isso é uma ideia de dois. É assim que nasce o plano de matar os pais da Suzane. E por que eu falo que é poético? Porque o plano não começou, vamos matar seus pais. O plano começou assim, olha como a gente é feliz se seus pais não existirem na nossa vida. E os pais não existirem, não é necessariamente se os seus pais estarem mortos. É você sair de casa, é você fazer esse tipo de programa que eles fizeram durante um mês sozinhos, no litoral de São Paulo, por exemplo, fazer viagens juntos. Mas ele culmina para a morte porque, além deles, ali nós tínhamos duas almas assassinas. Essas pessoas, elas se transformaram em assassinos porque mataram de forma cruel o casal. Ele já tinha esse desejo assassino. O Daniel tinha demonstrado traços de violência porque deu de presente para o irmão da Suzane uma arma porque o menino ficava matando passarinho com arma de pressão. O menino com 14 anos, não, toma essa arma aqui que é melhor matar com revólver de verdade. Então a pessoa já tinha essa... O desejo assassino já estava lá dentro dele, dos dois. Tanto que esse desejo assassino estava lá dentro que eles passam um ano planejando o crime, ensaiando o crime, porque eles ficavam... E se a gente toca... Eles tinham uma casa de um sítio, os pais da Suzane, e se quando os seus pais forem para o sítio, a gente toca fogo na casa e eles morrerem carbonizados? Aí, ah, mas acho que é mais difícil. Eles podem escapar do meio da chama. Ah, e se a gente arrancasse a mangueira do freio do carro deles? Ela disse, ah, mas isso não é garantia de que o carro bateu e eles vão morrer? Pensar em trabalhar e sair de casa e viver uma vida numa kitnet. As pessoas que não têm desejo assassino, não têm instinto assassino, elas fariam isso. Inclusive o psiquiatra forense, ele te explica isso, inclusive com mais propriedade do que eu, porque ele fala do desejo assassino, do assassino que nunca matou ninguém. Mas aí ele está lá maltratando o cachorro, ele está lá sendo grosseiro com os subalternos, ele está lá sendo violento dentro de casa. Maltratando a namorada. Maltratando a namorada, maltratando o namorado. Ou seja, vai em umas costuras. O crime para ele acontecer, ele tem toda uma teia que ela é costurada. Ela é... Traços. Exatamente. Deixado no caminho. Sim. Então, voltando à questão do filme, eu acho uma perda de tempo você dividir um filme em duas vezes. Eu já tinha prometido que eu não ia falar mais isso, mas eu não consigo. Eu não vejo sentido em ter um filme onde você tem três réus confessos. Você fazer um filme dividido em duas versões, quando na verdade quem conhece o processo, principalmente no inquérito, onde tem a confissão dos três no inquérito. Na inicial lá, né? É, porque... Foi a hora que a casa caiu, não ia mentir. Não tinha advogado. Estava sem orientação. Quando você vai para um tribunal do júri, que aquilo ali termina numa sentença, aí começa a entrar tese de advogado. Tanto que o advogado diz, Suzane, já que tu disse para o Daniel que teu pai te estuprava, por que tu não mantém isso no tribunal? Porque se tu mantivesse no tribunal, a gente consegue reduzir mais os danos. Ela disse, olha, não, porque isso não foi verdade. Eu acho que a única verdade que a Suzane conta na vida é essa. Porque, inclusive, eu ainda acho que ela não quis imprimir essa peste de estuprador ao pai que estava morto, já não estava ali para se defender, muito em razão do irmão, que eu acho que a única pessoa em que a Suzane amou na vida é esse garoto, que agora é um adulto. Porque ela poupa ele, porque tu vê, por exemplo, no crime de São Bernardo do Campo, da Ana Flávia, que matou os pais, mesmo para ficar com herança, igual a Suzane, recentemente, acho que em 2020, ela não poupa o irmão. Ela mata o pai, a mãe e o irmão. Porque quando você mata por motivos financeiros para ficar com a herança, para você ter um melhor resultado, é melhor você matar os herdeiros também, para você não ter que dividir com ninguém. Agora, sabe o que era melhor o Ronan ter feito? Já que eles tinham ali, sei lá, orçamento para fazer dois filmes lá de quase quatro horas de filme, era muito melhor fazer uma continuidade. Tipo, por exemplo, o filme ele deixa uma lacuna, que é as investigações policiais. Parece que agora que estão fazendo outro filme aí sobre as investigações. Porque a fase de inquérito, a investigação do crime da Suzane, cara, é um material muito rico para roteiro. Primeiro porque a Suzane se comportou de forma cínica o tempo inteiro. A delegada Cíntia Tucunduva, que presidiu o inquérito, conta como ela era cínica, que ela sentava para dar depoimento junto com o Daniel, e ficavam se beijando, se acariciando, um botava a perna por cima do outro, transava, compreendo depoimento, nem parecia que ela tinha perdido os pais, na fase que ela ainda sustentava que alguém tinha entrado lá e matado. Mas ela não se comportava como quem tivesse perdido os pais de forma violenta. Parece que não acredita na punição, né? Está ali, fez ali o que fez e pensa assim, Ela não acredita que vai ser descoberta. Então se tu não acredita que vai ser descoberta, tu nem pensa que vai existir punição. Isso é traço de psicopata, né? A Suzane, ela não tem nenhum laudo dizendo que ela é psicopata. Mas, depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos especializados nesse tipo de transtorno entraram em contato comigo dizendo que alguns psicopatas são tão manipuladores que conseguem manipular até o avaliador na hora lá que está fazendo os exames. No livro, o livro da Suzane vai sofrer uma ampliação, vem um novo livro com novas histórias. Não é um livro repetido. Eu ficava dizendo que é uma ampliação e nem é uma ampliação. É um novo livro que vai trazer histórias novas sobre a infância da Suzane, quem era a Suzane, a vida da Suzane dentro da universidade, que também aquilo rende muita história, a forma como ela foi inserida no meio acadêmico, as orientações que os outros alunos da universidade tiveram da própria diretora para receber a Suzane. Por que escolheu o curso de Direito, já que o pai era... Não, ela não fez Direito, ela fez Biomedicina. Ah, não é Direito? Não. Ela fazia Direito quando ela matou os pais. Ela fazia Direito. E ela tinha... Ela estava no segundo ano ainda. Chegou a concluir Biomedicina, não? Não, ela não conclui nada. Ela largou... Ela fazia Direito, teve que largar porque foi presa. Aí fez Turismo, fez Administração, mas só passava no vestibular. Aí ela fez Biomedicina, começou a frequentar, mas aí no regime aberto, ela teve que... Ah, depois do crime, ela fez Biomedicina. Tudo, depois da cadeia, já. Ulisses, a Suzane acha que descobriu o poder de sedução dela. Inclusive, foi falado que ela seduziu até algumas autoridades dentro do presídio. Olha, Ronan, se a Suzane, ela tem um... Sedução a flor da pele num índice altíssimo. Só que, se ela não tivesse exercido esse poder de sedução dentro do sistema carcerário, ela não teria sobrevivido. Porque o tipo de crime que ela cometeu não é aceito pela comunidade prisional. Ela é branca, loura, rica, matou os pais. Então tem todos os elementos ali pra comunidade ter um verdadeiro preconceito com ela. Só que aí o que aconteceu? Quando ela debutou na cadeia, em São Paulo, que foi na Penitenciária Feminina da Capital, as mulheres do PCC organizaram uma rebelião pra pegá-la como refém, pra fazer lá cumprir uma pauta de reivindicação e, no final, matá-la. Porque o PCC, ele vive muito disso, assim, do crime de repercussão que dá visibilidade na mídia. Igual eles fizeram lá naquele ano, lá em São Paulo, não sei se tu lembra, que eles explodiram a cidade inteira, praticamente. Eu acho que é até por isso que os jornalistas agora não falam mais, né? PCC. Eles falam a facção, uma facção. Uma facção da capital. Eu não sei que jornalistas são esses, não. Mas lá em São Paulo, as matérias que eu fazia, a gente escreve PCC completo. Ainda boto lá o que significa. Eu tenho visto alguns jornalistas que falam, uma grande facção, não fala mais o nome, acho que tá no dar visibilidade. Não, não tem como. A gente precisa mais essa visibilidade, a gente precisava voar atrás, né? Imagina. Então, o que a Suzane fez? Ela seduziu... Ela entrou na cadeia, ela seduziu um médico, seduziu um agente de segurança penitenciária. Depois foi pra outra cadeia, seduziu a diretora da cadeia pra conseguir benefícios. Foi pra uma outra cadeia em Ribeirão Preto, seduziu um promotor de justiça pra poder conseguir uma transferência pra Tremembé. E, quando Tremembé seduziu o Sandrão, que era o líder da cadeia, que é aquela outra presa que dá entrevista junto com ela no Google Liberato. Eu lembro. Então, se ela não tivesse, graças a esse poder de sedução, que ela sobreviveu. E, naturalmente, ela foi aprimorando o poder de sedução. Olha aí a... A sedutora. A sedutora. Ali nessa foto do seu livro, ela tá com a cara bem angelical, né? Sim, essa é a cara que ela fez logo que ela foi presa, assim que ela confessou. Ela confessa dizendo assim, eu sou uma pessoa horrorosa, eu matei os meus pais. Ela é extrábica? Não. Não é extrábica. Os fãs dela acham que eu sou apaixonado por ela, que eu tenho facinho por ela. Tipo assim, as coisas que o biógrafo carrega, né? E aí ela... Isso aí são os fãs. Os fãs dela, cara, eles são pessoas, assim, muito criativas e loucas, né? Mas isso aí, as escolas fizeram o nome dela com as garrafinhas de coca. Sobrenome. Esses fãs querem chamar atenção? Cara, eu tô ainda pesquisando a gênese desses fãs, sabe? Mas, assim, eu já descobri que eu tô tentando traçar o perfil. A maioria é muito jovem, inclusive muitos adolescentes. A maioria, grande parte deles são gays. Tem muitas meninas que têm traumas com a mãe. Algumas que eu já conversei falam que tentaram matar a mãe. Tentam explicar os motivos que a mãe... Acho que não tentam matar... O que tem, assim, comum com as meninas que querem matar as mães, não. O que tem em comum com essas meninas é que elas têm problemas com as mães. Aí, quando você vai destrinchando, tem umas que falam de violência, tem umas que falam de abuso, tem umas que falam de maus tratos. Aí, umas já desejaram matar as mães. Tem uma que tentou matar a mãe três vezes. E a última vez que quase ela matou, ela foi impedida pelo pai. Aí, eu já estava... A gente tinha conversado com essa menina ano passado. Aí, esse ano, eu voltei a conversar com ela. Ela disse, não, eu não sei mais se eu me encaixo aí nessa tua pesquisa. Porque eu e a minha mãe já fizemos as pazes. A gente dormiu até ontem. A gente dormiu na mesma cama. Ou seja, tem uma coisa assim meio... É um universo meio maluco, assim. Quer dizer, maluco não que até é desdenhar. Mas é meio... É muito complexo. Esse aí tatuou a... Esse aí vai estar no livro. Ele tatuou o nome da Suzane nas costas. Ele colocou o nome do filho de Daniel Cravinho. Não, Cravinho, só Daniel. E ele tatuou. Só que aí, quando ele foi ver a tatuagem, o tatuador escreveu Suzane com S. Porque o nome da mãe ou da irmã dele é Suzane. E ele era com S, ele achava que era com S. Ele ficou puto. Ele vai até mandar refazer para ficar com Z. Ele tentou corrigir ali, mas ficou igual... O Luiz, você acha que é por esse não arrependimento dela que tem esses fãs? Porque ela poderia, de uma forma, retransmitir uma mensagem. Vai variando. É assim. Por que que no livro vai ter esse capítulo especial dos fãs? Primeiro que os fãs da Suzane, os admiradores da Suzane, eles vão ter um capítulo especial porque eles estão muito ligados à vida da Suzane no regime aberto. Porque eles que estão dando... Querendo ou não, eles que estão dando apoio para o recomeço da Suzane fora da cadeia. Ela lançou um ateliê de costura que chama Sua Entre Linhas, que está vendendo lá. Ela está produzindo, fazendo uns produtos artesanais. Nem sei se é ela, mas ela está assinando os produtos. Porque está numa escala assim... Inclusive, está nas redes sociais. Sim, dá para colocar aí. Produção, o Instagram da Suzana Von Ristoff... As sandálias havaianas estilizadas e as bolsinhas. Enquanto ele coloca aí, vou explicando. Aí, esses fãs estão apoiando a Suzane. Estão comprando as coisas que ela está fazendo. Os fãs mandam presentes, fazem vaquinha, fazem... Então, querendo ou não, eles estão sendo muito importantes para esse recomeço da Suzane. Está aí o Instagram dela. Sua entrevista. Já está com 16 mil seguidores. 16 mil, 600 seguidores. É. Mas, olha, ela está fazendo essas coisas. Cara, sabe quanto é uma sandália dessa? Varia de 150 a 180 reais. A pessoa, para comprar e pagar 180... Desculpa, eu acho que isso aí não vale nem 50 reais. Mas... A gripe, Suzane Von Ristoff. Exatamente. Depois que eu publiquei isso no Instagram, o livro tem um perfil chamado Mulheres Assassinas, que é onde está publicado todas essas coisas aí. Que é o perfil da trilogia. Aí eu publiquei isso dizendo, olha, Suzane montou esse ateliê, está vendendo essas sandálias que eu acho cafona pra caralho, mas enfim, gosto é gosto. Está vendendo por 180 reais. De 150 a 180. E as pessoas estão comprando, porque a gente vai vendo os feedbacks que ela vai... Ah, essa aqui já foi vendida. Vai repostar. Vai repostar. Exatamente. Daí, algumas artesãs que fazem o mesmo trabalho que ela está fazendo, me mandam mensagem, mandando o Insta delas, assim, olha, eu estou vendendo essa mesma sandália com esse negocinho aqui, mas custa, tipo, 60, 50 reais. O que que encarece o trabalho da Suzane? A assinatura dela. Tanto que ela abriu uma caixinha de perguntas, tem lá pessoas perguntando assim, ah, ela tem como vir autografado? Ela até responde, não, não faz sentido eu autografar. Ou seja, ela está sendo tratada como uma celebridade. Por que que isso é importante pra minha pesquisa? Porque isso mostra uma radiografia do Brasil que a gente vive isso. Qual é o Brasil que a gente vive hoje? Você idolatra uma assassina. Inclusive, quando eu publiquei no Instagram Mulheres Assassinas, eu fiz questão de colocar a foto dos pais dela mortos na cama, que é pra não dissociar ela do crime. Porque a Suzane, ela não é uma artesã criativa, porque ela está vendendo, inclusive, acima do valor de mercado. Por quê? Porque ela é famosa. Por que que ela é famosa? Porque ela cometeu um crime. E essas pessoas se orgulham disso. Eles mandam mensagem. Quando eu coloco as críticas no perfil Mulheres Assassinas, os fãs vêm e começam a dizer, deixa a Suzane em paz, ela está recomeçando, deixa ela viver a vida privada. Não. A Suzane, ela não merece essa privacidade. Primeiro que ela abre o Instagram e coloca, já tem 16 mil seguidores. Isso aí não é o perfil de quem quer privacidade. Quer ver quem quer privacidade? Elize Matsunaga. A Elize tem o Instagram. Inclusive, eu publiquei lá também o Instagram dela. Ela também está com um... Ela abriu lá um ateliêzinho fazendo roupinhas pra cachorros e gatos, lá em Franca. Só que ela não se aproveita dessa notoriedade que ela tem de assassina esquartejadora pra faturar em cima do comércio dela. Ela está fazendo, ela está vendendo bem também. Está em off. Está em off. Por quê? Porque ela não quer capitalizar em cima do crime que ela cometeu. A Suzane, ela faz isso. Ela capitaliza o crime que ela cometeu. Então, essa mulher não merece esse afago, esse tratamento especial de deixá-la em paz. Até porque, Ronan, tem uma outra coisa. A Suzane ainda cumpre pena. Ela não está quitte com a justiça. E a lei de execução penal, que é quem rege o cumprimento da pena do criminoso, ele tem como princípio a publicidade. Então, assim, a gente não comete nenhum crime, nem comete nenhuma infração, nem uma falta, quando a gente passa a divulgar o que a Suzane está fazendo. A sociedade, a Suzane cometeu um crime, chocou uma sociedade, depois ela foi para o tribunal do júri e a sociedade julgou a Suzane, ou seja, a sociedade colocou a Suzane dentro de uma penitenciária. Agora que ela sai da penitenciária, aí, ó. Isso aqui é a obra de arte da Suzane. Não é a sandalinha lá com miçanga, pérolas falsas, não sei. Isso é a obra de arte da Suzane. Está aqui o pai dela, morto, com um saco plástico na cabeça, todo ensopado de sangue. A mãe lá, com o rosto todo destruído. O Daniel Cravinhos ali, com porrete, mostrando na reprodução simulada como matou o Manfred. E a Suzane sentada na sala, esperando os assassinos cumprirem... O Nisse, eu estou vendo uma arma ali no chão. É que eles simularam... É mais ou menos muito parecido com o que a tua ex-namorada lá te propôs. A ideia era simular um assalto seguido de morte, mas não colou. Eles pegaram uma arma do Manfred. Não, mentira, não era um assalto, não. Aqui, a ideia era simular um suicídio. O Manfred teria matado a Marísia e, em seguida, se suicidado. Olha como é que ela faz a cara de vítima aqui. Agora, também, para a gente ser justo também, apesar de que o Daniel Cravinhos, que é o assassino, é bom ter mostrado ele ali, que eu também faço a gente colocar cada um no seu devido lugar, o Daniel Cravinhos também montou o negócio. Ele já tinha aquele trabalho de artesão, de confeccionar os aviões de aeromodelo, e agora faz isso em motos. Ele começou a fazer esse trabalho, inclusive, lá em Tremembé. Então, a pessoa compra aquelas motos esportivas, aquelas motos caras. Ele personaliza. Ele personaliza, exatamente. Ele personaliza. Inclusive, ele está muito bem, ele ganha muito dinheiro fazendo isso. Ele tem um Instagram onde ele divulga o trabalho dele, mas ele não capitaliza o crime. Não pega o hype igual a esse. Não, a primeira coisa que ele fez foi trocar de nome. Desassociar. Desassociar. E, segundo, que ele não lida bem com o que ele fez. Tanto que, nos exames criminológicos dele, logo de cara, as psicólogas dizem que ele demonstra arrependimento do crime. A Suzane não consegue provar isso nos laudos psicológicos. Os psicólogos concluem que ela não é arrependida. Por isso, inclusive, Rondan, que ela demorou muito para migrar para o regime aberto. O Daniel migrou em 2018. Ou seja, há quatro anos, já praticamente. E a Suzane não. Ela migrou agora. Migrou agora, mesmo sem demonstrar arrependimento. O Ministério Público recorreu. Está recorrendo, na verdade, para tentar trazê-la de volta para a cadeia. Mas, como ela é narcisista, ela fatura em cima disso. Ela pega o hype. É. Cara, é. Eu vou pedir a produção para voltar lá no Instagram dela, que tem uma história que eu gostaria que o Ulisses contasse. O Instagram dela é administrado por... Josiele. Josiele. Monitorado e administrado por Josiele. Quem é Josiele, Ulisses? A Josiele... Tem um celular ali, é isso? É um celular. Mas é um celular ou é um link? É um celular. É um WhatsApp. Eu não tinha visto isso. É um WhatsApp. Solicitação de tratar com Josiele. Ela botou o celular dela ali. Gente... É muito, né? Isso é empreendedorismo. 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 Empreendedorismo do crime. Porque... Se a Suzane não fosse criminosa, não ia... Imagina, olha isso, gente. Vamos lá. A Josiele é o seguinte. A Josiele... A Suzane, ela é uma presa. Vamos rebobinar lá para trás. A Suzane, quando você mata o pai e a mãe, você corta a sua árvore genealógica na raiz. Quando você mata o pai e a mãe, você fica sem referência familiar. Então, a Suzane, inclusive, ela reclama na entrevista do Gugu. Ah, minha vida é muito triste aqui porque eu não recebo a visita de ninguém. No domingo o pátio está cheio porque os familiares vão visitar minhas colegas de cela e ninguém me visita. Tipo, claro, né? Tu matou teu pai e tua mãe. Vai quem? Vai quem? Tu matou a sua origem. É, tu mata... Cara, se tu matar teu pai e tua mãe, tuas tias todas vão virar as costas porque tu matou as irmãs dela. Se tu matou teu pai e tua mãe, teus irmãos não vão te visitar porque tu matou os... Assim vai, tudo quanto é parente vira as costas. Aí, ela passou a não receber visita de ninguém. Quando chegou no período em que ela podia migrar para o regime semiaberto, a justiça chamou ela. Suzane, quer ir para o semiaberto? Quero. Para onde você vai? Qual o endereço aqui? Para eu anotar aqui o endereço onde você vai passar as suas saidinhas. Ela fala, olha, eu não tenho endereço. Então, tu vai lá, volta para a tua cela. Quando tu tiver o endereço, tu vem aqui e a gente conversa. Aí, ela tinha como amiga de cela uma presa chamada Luciana Holberg. A Luciana Holberg era a melhor amiga dela. Eu acho até que tem foto aí da Suzane. As duplas? Tem, a Suzane e a Luciana. É uma que ela está segurando o iPhone em uma festa de fim de ano. Produção? Ela está em pé junto com uma moça. Aí, ela dividia a cela com essa Luciana. Dividia a cela com essa Luciana. A Luciana, ela tinha dito que o Rogério Holberg, irmão dela, tinha achado ela bonita. Só que a Suzane viu, não gostou, mas aí depois precisava do endereço e começou a namorar esse rapaz por intermédio dessa Luciana Holberg e para poder ter o endereço. Quando ela saía, ela ia para a casa da Luciana e do Rogério. Lá, ela conheceu a Josiele. Que é essa que cuida do Instagram. Que é essa que cuida do Instagram da Suzane. Porque, na verdade, por que a Suzane está sendo... Vamos aproveitar e contar segredos aqui. Por que a Suzane não está aparecendo no Instagram? Porque ela é tão narcisista que com esse monte de seguidor, se ela pudesse, ela já estava com a cara dela lá e essas fotos que a gente tem lá sensualizando no Instagram. Por que ela não está fazendo isso neste momento? Porque a Suzane, ela está num processo de negociação com uma produtora que é de fora do país para fazer um documentário muito parecido com o que a Elis Matsunaga e a Flor de Elis fizeram. É o documentário da HBO da Flor de Elis. Que tipo de documentário é esse? É essa aí, a Luciana Holberg é essa? Deixa lá aí que daqui a pouquinho eu conto a história dela. Ela está nesse processo de negociação com essa produtora. Ela já, a Suzane já acertou que ela quer fazer esse documentário. Já botou um cachê ali que gira em volta de um milhão de reais, mas é uma série de restrições. Ela não pode dar entrevista, não pode aparecer porque tem um fator surpresa. Quem vai bancar esse documentário que é um grande... Exclusividade. Que é exclusividade, que é o elemento surpresa. Então, nesse momento, não é negócio para ela, não é vantajoso financeiramente para ela dar as caras numa rede social. Eles querem fazer isso no documentário. E nesse momento, com a produtora, a produtora não banca o documentário. Ela prospecta. Então, essa produtora, ela está indo de streaming, streaming, passando um chapéu. Quem quer um documentário com a Suzane contando tudo, tudo de tudo? Aí ela procurou todos esses streams famosos para ver e até agora ninguém quis. Eu pego em que pé está, ninguém quis. Então, mas eles estão tentando emplacar. Por isso que ela está recolhida, mas ela também precisa de dinheiro. Porque até agora ela não recebeu nada. Ela sai da cadeia, ela quer dinheiro e capitaliza com o crime. E a questão da era... Por isso que a Josiele entrou. Então, aí tem um outro elemento que é o seguinte. A Suzane, tem duas coisas aí. Uma é que a Suzane, logo que ela foi presa, ela fraudou a previdência do INSS. Ela conseguiu de forma fraudulenta uma pensão pela morte dos pais que ela mesma matou. Então, ela ficou recebendo essa pensão. Eram duas pensões, porque eram dois. Era o pai e a mãe. Ficou recebendo essa pensão lá durante um ano e pouco. O Ministério Público descobriu, foi lá e conseguiu cancelar essa pensão. E moveu uma ação na Justiça que a sentença é que a Suzane tem que devolver hoje valores que orbitam ali entre 100 e 200 mil reais. Porque aí entra o que ela recebeu, multa, um bando de coisa lá. E ela recorreu, foi recorrendo, recorrendo. Saiu uma sentença, acho que 2016, 2017, que ela tem uma sentença, uma decisão do STF, que ela tem que devolver esse dinheiro. Como ela não tinha como devolver esse dinheiro, até porque ela estava presa, ela fica com aquela dívida ali acumulando, aquela dívida está guardada. Só que quando você tem uma dívida junto ao governo federal, essa dívida funciona, o teu nome vai para um cadastro. Dívida ativa. Não é a dívida ativa, é um outro, porque o INSS, é como se fosse um SPC do INSS. Sim. Só que aí, quando ela recebeu essa herança, que ela tentou iniciar o processo, porque uma herança é um processo. Ele corre numa vara de sucessão ali, ele é feito o inventário até para poder passar o imóvel do nome da pessoa para o seu nome. Só que aí, nesse processo judicial, cruza com a informação do INSS que a Suzane tem essa dívida lá. Então, aí, qual é a breca? Olha, enquanto ela não pagar essa dívida, esse imóvel não vai para o nome dela. O que eu acho até errado, deveria ir para o nome dela, vai para a leilão, vende, tira a dívida e dá o dinheiro. Porque ela quer o dinheiro mesmo, mas não, o Brasil é burocrático mesmo. Mas está emperrado, ela está nesse pé. Talvez, isso aí eu ainda não pesquisei, mas é o que está ali na minha agenda para pesquisar nos próximos meses. Talvez ela está enlouquecida com esse bazar e querendo, tendo interesse no documentário para receber o cachezinho dela para resolver esse problema com a INSS, ter acesso à herança e tocar a vida dela. Mas é isso. Então, a Josiele, a irmã dessa aí, quem é a Luciana Albeck? Eu acho importante dizer quem é a Luciana Albeck. É bom que ela estarei bem abraçadinha aí de rostinho colado. Porque aí tu olha muito o universo em que a Suzane vive hoje. Inclusive nas mãos que estão ajudando a Suzane a fazer essas sandalinhas bonitinhas que está todo mundo comprando. A Luciana Albeck, ela era uma boxeadora casada com o instrutor dela de boxe. E eles tinham um trisal, tinham outro lutador de boxe que eles faziam, eles eram adeptos do Amor Livre lá, trisal. Aí a Luciana Albeck, ela tinha um filho pequeno e duas meias irmãs da idade do filho. Então o pai da Luciana levava essas duas meninas para brincar com o filho dela. Numa noite ali que ele ia buscar as crianças, o pai dela ia buscar as duas meninas, caiu uma chuva torrencial, que aí ele não foi. E ela disse, não, deixa elas aqui que amanhã eu levo. Aí ela botou as meninas lá na cama, tirou o filho dela, chamou esse amante dela, que é um boxeador. E os três juntos estupraram as duas meninas de seis anos de idade. Eles pegaram uma chupeta, a chupeta das meninas ficava molhando numa tequila e dava para as meninas até elas ficarem inconscientes. E os dois caras estupraram a menina enquanto ela filmava. E o negócio foi tão grotesco, o negócio foi tão monstruoso, que ela pegou o filme e mandou para um grupo de pedófilos. Ela tinha que fazer parte de um grupo de pedófilos, onde eles ficavam compartilhando imagens de crianças, usando calcinha, usando cuequinha. Iam para o clube fotografar. Eu vi esse grupo, cara, eu fiquei umas três noites sem dormir. Eu não consegui nem ver tudo assim, sabe? Mas enfim, ela postou esse vídeo lá que ela fez. Até as pessoas que faziam parte desse grupo, ou seja, outros pedófilos, ficaram tão assustados, porque acho que ela passou de todos os limites, que denunciaram ela para o Conselho Tutelar. Que aí ela foi investigada, foi denunciada, foi para o Tribunal do Júri, pegou lá quase 40 anos de cadeia. Aí é essa pessoa que está agarradinha com a Suzane, que ainda tem uma outra criminosa nessa família, que é uma mulher que falsificava remédio e foi presa porque falsificava remédio, inclusive remédios que eram vendidos em farmácia. Ou seja, é uma família de criminoso. Essa é a nova família da Suzane. É a nova família da Suzane. E quem se orgulha de comprar as coisas da Suzane, as coisas bonitinhas, é esse pessoal que está fazendo... Que ela está alimentando. Exatamente. Estuprador. Estuprador, falsificador de remédio, junto com uma assassina que matou os pais. É esse pessoal que está aí. Então está aí. Você que gosta de agraciar, comprar a empreendedora Suzane Von Ristock. Tu sabe o que é uma coisa curiosa? A Josiele Holberg e o Rogério Holberg, eles moveram um processo contra mim em 2020. Um processo contra mim, contra o Jornal Globo, que era onde eu trabalhava na época, contra um monte de lugares aí, que eles queriam que eu não falasse mais deles. Era isso. Chega de falar, a gente não quer ser citado pelo Ulisses. Eles perderam o processo. Primeiro que a coisa mais curiosa é que a Josiele, que entrou também, que é parte nesse processo, ela diz assim, ela diz que eu não conheço a vida da família dela para falar dela. A gente, a Josiele, eu falo agora que ela me processou, eu falo isso aqui abertamente, sem problema nenhum. A Josiele foi uma das pessoas que mais colaboraram com esse livro na fase da Suzane namorando de seu Rogério Holberg. Todos os detalhes do namoro, do acolhimento, tanto que para a gente poder ganhar esse processo, porque como ela era uma fonte anônima, ela disse, olha, era uma fonte sigilosa. Ulisses, eu vou te colaborar, mas eu não quero que meu nome apareça em lugar nenhum, beleza? Assim como outros, que é uma família muito grande, é um rancho com muita gente. Outras pessoas também colaboraram com o livro, pediram anonimato, tiveram anonimato preservado. Tipo assim, não, tiveram o nome preservado, não expus ninguém. Mas aí vem a Josiele, uma das maiores colaboradoras, aí vem me processar para eu não falar mais, para eu não perder a ação, eu abri tudo. Eu fui para a minha advogada, e cara, a gente decupou, são 82 horas de áudio. Pensa em 82 horas. Que a Josiele forneceu. Que a Josiele forneceu, detalhes, olha, a Suzane vai sair, tu vai estar lá. Não, a Suzane, ela não, não, ela não, o Rogério não namorava fulana, namorava Beltrana. Olha, a Suzane está aqui em casa. Olha, não sei o que, um monte de detalhes. Aí agora ela vem se pôr, tanto, mas vou te dizer uma outra coisa, como o biógrafo da Suzane, mas vou te dizer mais uma coisa. A Suzane, ela consegue, ela consegue ter dentro dela dois sentimentos bem antagônicos, que é a esperteza e a burrice. É impressionante, ela tem dentro dela essas duas, tu acha que tu não consegue ser inteligente e burro ao mesmo tempo, consegue com a Suzane. Porque você vê que a mesma... Suzane, escuta seu biógrafo. Está te dando uma dica. Faça uma reflexão. Mesmo ela se mostrando uma pessoa espertíssima, capaz de seduzir um promotor para conseguir uma transferência de cadeia, capaz de seduzir um agente de segurança penitenciária para escapar da morte, ela não consegue ser esperta o suficiente para não deixar a vida dela na mão de outras pessoas. Ela fez isso com o advogado Denivaldo Barney, que ficou ali... Um senhor, né? Um senhor que ficou ali cuidando dela. Ele morreu? Não, ele é vivo. Ele demorou para acordar, ela demorou para acordar, que aquele homem estava vivendo a vida dela, decidindo por ela, você vai sair no regime semiaberto, você vai dormir lá em casa, tem uma cama de casal, você vai dormir você e meu filho. A Suzane demorou a acordar para descartar essa pessoa da vida. Agora ela está demorando, quer dizer, se bem que acho que ela não vai demorar muito não. Daqui a pouco ela descarta toda essa família, porque aí, meu amigo, só cego não vê que é uma família de sanguessuga, que está ali aproveitando a fama da Suzane, que eu também não sei como é dividido esse negócio aí, né? Ela diz que administra, não sei como é dividido o dinheiro, mas em algum momento a Suzane vai ter que descolar, vai ter que viver a vida dela. Eu vou ter meu próprio negócio, não é botar fulana, administra meus negócios, vai administrar você a vida. Para você ter a saída lá, ela está cumprindo prisão e liberdade, sentença e liberdade, ela precisaria, não está fichada? Emprego fixo? Não, ela precisa estar trabalhando. Fichada está com carteira assinada, né? Eu achei que fichada fosse... Não, carteira assinada. Não, não obrigatoriamente. Você pode montar um negócio, você pode ser empreendedor. Ela abriu um CNPJ, aquele MEI, uma coisa assim. Ela abriu isso. É, exatamente, dessas coisas cafona que ela faz. Ela abriu isso. Então, ela prova para a justiça que ela está trabalhando. Então, nesse quesito, ela está em dia. Então, vamos lá. Vem aí, então, o Suzane von Richthoff 2. 2. A expansão do livro do Ulisses... Não vai ter histórias repetidas. Só para esclarecer, vamos falar uma coisa inédita aqui. Que muita gente está deixando de ler esse livro porque vai esperar o outro, achando que é uma ampliação. Não, o que está nesse não vai estar no outro. É outra fase da vida. São outras fases da vida. Porque, por exemplo, quando eu fiz o livro da Suzane, o livro da Suzane começa quando ela conhece o Daniel. E segue dali em diante. Até ela está namorando o Rogério Albergue. Termina com ele namorando. Termina ela começando um namoro e outro namoro. Só que aí, depois que eu fiz o livro da Elisa Matsunaga, de tantos psicólogos, os psiquiatras me dizerem o livro. Para você fazer a gênese do assassino, você tem que ir muito para trás. Para os antecedentes. Tipo, mãe, avó, bisavó, tio, avô. Vai descortinando para ver de onde vem essa pessoa. O assassino não nasce quando a mãe dá a luz. Não, ele nasce. A construção vem diante. Tanto que, quando eu fui fazer a Elisa Matsunaga, eu gasto um capítulo inteiro mostrando quem é a mãe da Elisa Matsunaga. A Dona Dilta é um papel carbono da... A Elisa é um papel carbono da Dilta. Quem era a Dilta, a mãe da Elisa? Era uma mulher louca que achava que ela só seria feliz se ela tivesse um homem do lado dela. Então, ela vive... Bonita. Hã? A mãe dela é bonita? Ah, isso é muito relativo, né? Porque a Elisa é bonita, né? Ah, tipo, ela era bonita a mãe dela. Mas ela não chamava atenção pela beleza. Ela tinha seus atrativos, eu diria. Porque essa palavra... Perguntar se é bonita é muito subjetivo, né? Eu nem acho a Elisa bonita, por exemplo. Mas as pessoas acham. Mas, enfim... Aí, a história da mãe da Elisa está contada no livro dela com muita riqueza de detalhe. Tanto que tem algumas coisas que eu nem conto que a Elisa fez porque a mãe já fez igual. É impressionante. E essa coisa de você terceirizar a sua felicidade, ela te traz muitos prejuízos. Porque você, por exemplo, a mãe dela não tinha uma profissão. Nunca conseguiu progredir na vida. Porque, em vez dela estudar, como a Elisa fez, sair daquele lugar pra estudar, pra melhorar... Não, ela achava que o futuro dela estava... E um homem. E um homem. Aí, o que acontece quando você faz... Você decide que a sua vida só vai acontecer se você tiver alguém do seu lado. Aí, começa a viver o mundo... Aceita qualquer coisa. Aí, tem um homem que espanca ela. Mas ela queria homens com dinheiro? Não. Não necessariamente. Mas não é essa a questão. A questão é... A questão é do homem assim. Vou te dar um exemplo. Ela namorou um homem que estava dando um tempo no casamento. Aí, ela fez tudo pra esse homem. Tudo. Só que o homem morava numa outra cidade. E eles tinham que namorar até certa hora porque ele tinha que pegar o ônibus na rodoviária pra ir pra outra cidade. Então, era namoro com hora marcada. Aí, ele fala pra ela assim... Olha... Sabe por que que o nosso namoro... Que ela reclamava disso do pouco tempo. Que ela saia do trabalho às seis... Isso depois de ter a Elize. Já a Elize já... Já tinha a Elize. O pai... O que que aconteceu com a Elize? Ela deixava... Sabe o que ela fazia? Ela tinha... O pai da Elize... O pai da Elize, ele arruma uma outra mulher e some de casa. Deixa as duas meninas. A Elize e uma irmãzinha pequena. Aí, um ano depois, esse homem volta. A Elize já estava ali, uma criança que entendia um pouco as coisas. E a mãe apresenta... Olha, esse é o pai de vocês. Ela estava na frente de uma TV assistindo lá um programa da Xuxa, sei lá o que. Numa TVzinha Telefunk, preto e branco. Aí, a mãe da Elize acha que ele voltou para o lado dela, para viver ali, ser pai daquelas crianças. Mas não. Ele era muito... Ele é alcoólatra. Ele chega lá trebando, arranca a tomada da TV, da parede, pega a TV, bota embaixo do braço e vai embora. Dá um supapo na cara da mulher e vai embora. O que é isso? Depois de um ano desapareceu. De um ano. Foi lá só para buscar essa TV. Aí, ela arruma um outro namorado que morava numa outra cidade. Aí, o que ela faz? Para ela poder viver esse amor, ela pega as duas filhas e deixa com a mãe. Então, ainda tem isso assim. Eu vou descartar as minhas filhas para poder viver esse amor aqui na outra cidade. Aí, ela arruma esse namorado que ela sai do trabalho lá. Então, ela tem de seis às oito para namorar. Aí, ele começa a reclamar. Nossa, mas a gente só namora de seis às oito todo dia. E ele falou, é porque eu tenho que pegar o ônibus às oito para poder ir para outra cidade. Mas, se eu tivesse um carro, eu... A gente namoraria mais. Iria para a praia. Aí, ela começa a trabalhar feito louca. Junta dinheiro daqui para lá para... Juntar dinheiro para inteirar com o dinheiro que ele tem para comprar um carro. Aí, compra esse carro para ela. Para ele. Aí, ele reata o casamento com a mulher. Desaparece. Aí, ela vai atrás dela. Atrás dele. Quando a mãe deles encontra o cara. Ele está, inclusive, do lado do carro que ele comprou. Que eles compraram lá com o dinheiro. Aí, ele acha que ele... Que ele leva um susto. Porque ele estava, inclusive, com a esposa e os filhinhos do lado. Se depara com a mãe deles enlouquecida. Aí, ele acha que a mãe deles está atrás dele por conta do dinheiro. Diz, olha, está aqui o teu dinheiro. Toma, não te devo nada. E ela fala, tu acha que eu venho aqui por causa de dinheiro mesmo? Mas, sabe o que ela faz? Ela pega o dinheiro. Ela rasga o saco. Era um monte de nota lá de dez, de vinte. Ela sai jogando dinheiro pela rua, assim. Eu não vim aqui, sabe? Eu te amo, eu te amo, não sei o quê. Ou seja, é uma pessoa completamente desequilibrada. E por que que isso é muito contado no livro da Elize? Com essa riqueza de dinheiro? E tem outras histórias. Outras da mãe dela. Aí, nesse mesmo caminho, ela já vem chorando no ônibus. O ônibus para numa rodoviária. Abre a porta. Entra um cara, senta do lado dela. Ela já conta a história dela pra esse cara. O cara se chama Chico da Serra. E ela já sela namoro com esse cara. E ele leva pra dentro de casa. Esse cara, inclusive, estupra a Elize Matsunaga dentro da casa dela. Ou seja, a mulher... Com quantos anos? Tinha 14. E mais, quando a Elize Matsunaga vai contar pra mãe que o cara estuprou, ela vai lá tirar satisfação com o cara. O cara diz, não, eu mexi com a tua filha porque ela me seduziu. Aí a mãe vai lá dar três tapas na cara da Elize e manda a Elize pra casa. Ou seja, olha a cabeça da mulher. Ela tinha ali uma decisão pra tomar. O meu namorado estuprou a minha filha. Eu vou ficar com a minha filha ou com o meu namorado? Ela optou o namorado. Porque eu preciso muito mais de um homem do que de uma filha. Por que que essa história é contada? Porque muitas pessoas consomem a história da mãe da Elize porque são histórias realmente muito impactantes, muito atrativas. As pessoas leem, ficam emocionadas. Mas elas não fazem o link que deve ser feito porque é muito sutil. Principalmente quem lê o livro muito rápido. Passa assim, ali em dois dias, ele lê em três dias. Perde a sutileza do link que é muito na linha fina, na entrelinha, no não dito, no sublinhar. Que a Elize, ela cuida da vida dela muito parecido com a mãe dela cuidava da vida dela. Ou seja, guardando as devidas proporções porque a mãe da Elize era menos instruída. Mas essa coisa de eu vou viver a minha vida em função de ter alguém do meu lado. Eu quero um homem a qualquer preço. Custe o que custar. Que era o arco da vida da mãe da Elize é o mesmo arco da vida da Elize. Entendi. Só que é o que aconteceu. Eu quero um homem a qualquer preço. E não interessa se esse homem é um equilibrado, um desequilibrado, um louco, um compulsivo sexualmente. O cheio de transtornos como o Marco tinha, aquele desejo de um homem violento que pegava armas e saia matando bicho no mato a rodo. Eu quero qualquer homem, nem que seja esse. É muito assim. Por isso que só o dinheiro não ia contentá-la, né? Porque às vezes... Porque ela era garota de programa, né? Eu acho que o fato de Elize ser garota de programa, isso é muito explorado no livro, eu acho que o fato dela ser garota de programa não ajuda a desenhar a trajetória dela com o Marcos. Eu acho que a Elize era uma garota de programa, é o principal elemento da vida da Elize como prostituta, é a frieza que ela desenvolveu, porque as garotas de programa elas são mulheres extremamente frias. Elas podem vir aqui reclamar, dizer que é o sogro de programa 30 anos sofria. É mentira. Ela nem sabe o que é isso. Porque tu pensa no seguinte, se você for uma garota de programa, você está beijando a boca de quem você não quer. Porque você está fazendo uma relação mercantil, você está fazendo ele pôr dinheiro. Aí daqui a pouco você está transando com alguém que você não quer. E não é uma vez, não. Um no dia, é uma, duas, três. A mulher prostituta é empreendedora. Quanto mais ela transar, mais o caixa dela aumenta no final do dia. Então, só que nenhuma mulher que esteja com seus sentimentos em dia, ali, eu estou falando de altruísmo, não vai sair transando com um monte de homem tendo sentimentos por aqueles homens. E a relação sexual, o beijo, são coisas muito íntimas. Então, ela abre mão disso para poder se prostituir. E ela fica essa falta de sentimentos básicos que faz com que ela fique em muita vontade na hora de escortejar o marido. O único link que tem, que a prostituição tem, com o assassinato é esse. E um elemento que eu acho que é puramente ocasional, que é a forma como eles se conhecem. Porque eu acho que se a Elize fosse uma balconista de uma loja de armas e o Marcos fosse, como ele era, colecionador de armas, e chegasse ali para comprar uma arma com ela, ia dar match e eles iam se relacionar do mesmo jeito. Ulisses, tem a passagem aí da... É só para complementar, Ronan, é assim. A Elize não matou porque ela é prostituta. É isso que eu quero dizer. É porque eu estou querendo traçar o paradoxo lá com a mãe. A mãe ter essa dependência emocional. Ela, como garota de programa, o sonho de toda garota de programa é arrumar um fixo. E ela arrumou um fixo, casou, fez uma festa maravilhosa, teve um filho. E aquilo que a gente falava nos bastidores aqui. Ela poderia se separar dele e continuar tendo uma vida financeira muito confortável. Mas aí volta lá na mãe, né? Esse apego pelo homem não vai sair de perto de mim. Tem uma questão, aí vamos rebobinar, vamos rebobinar para os... Vamos rebobinar, há uma redundância aqui, vamos rebobinar para trás. Vamos pegar essa informação, essa declaração sua. Não separou, podia separar. Separar, primeiro que separar não é fácil. E segundo que separar não resolve os problemas como a gente acha que resolve. Vamos rebobinar para o pai do Marcos Matsunaga. O pai do Marcos Matsunaga, ele larga a mãe da Elise para se casar com uma outra mulher. Essa mulher, a história dela também está completa no livro. Essa mulher, ela responde... Essa história que eu vou te contar agora mostra por que a Elise não se separou e por que que se separar não resolveria. Quando essa mulher, ela nem sabia que ele era casado, que ele manteve uma vida dupla, que era uma cidadezinha diferente, ele trabalhava numa lavoura e dizia que tinha que dormir na lavoura, mas na verdade ele já estava com essa mulher, já tinha tido inclusive uma filha com essa mulher também. Com essa mulher X. Essa mulher, quando ela conta aqui, quando ela começou a se relacionar... É Walter, o nome do pai da Elise. Quando ela começou a se relacionar com Walter, ele era um amor de pessoa. Ele era muito romântico. Só que aí ele tinha uma pinga lá, que chamava pinga do diabo, pinga do capeta. Começaram a beber essa pinga. Essa pinga, ela era o refugio dos alambiques. Tudo que sobrava, que não podia ir para o mercado... Chorou-me. É, era tipo o teu alcoólico chegava a 80% às vezes. Bebia aquilo e se transformava no demônio, espancava. Ele criou o hábito de só transar com ela, bêbado e espancando. Ela contou, Ulisses, a gente transava e ele só gozava dando porrada na minha cara. E às vezes, quando ele demorava muito para gozar, eu já dizia logo, dá logo umas porradas na minha cara, que aí já goza, resolve logo essa porra rápido. E isso foi num crescente, num crescente, num crescente. Teve uma hora lá, um momento da vida dela, que ele não quis... Ela não quis transar, ela disse que ia embora. Ela, eu vou embora daqui. Chega dessa vida. Ele trancou ela com a filha pequena na casa, encharcou a casa de querosene, pegou um fóssil e disse, e aí, tu vai embora ou tu vai ficar? Ah, não, eu vou ficar, né? Ou seja, esses traumas psicológicos, assim, olha quando... Pensa no seguinte, tenta te colocar na pele dessa mulher e pensa como ela trata a decisão de ir embora. A decisão de ir embora é uma ameaça de morte para ela. Tipo assim, quando eu arrumo as coisas para ir embora, esse cara me mata. Então, isso vai destruindo o psicológico da mulher, joga a autoestima da mulher para debaixo do tapete e a decisão é assim, sabe quando tu está tão transtornado, a tua vida está tão destruída que ir embora, tu não sabe nem o que é isso. E outra coisa, todas as vezes que a pessoa fala, por que não se separa? Ela joga essa opção como se fosse a pele dela. Porque quando, se você estiver num relacionamento tóxico, você disser assim, por que fulano, se a tua amiga está num relacionamento tóxico, você diz para ela, por que tu não te separa? Tu está já te imaginando para onde você iria se fosse você. Mas essa pessoa nem sempre tem para onde ir. A gente está falando da roça, do interior do Paraná, dos anos 1970, 1980, era uma outra realidade. Se você estiver num relacionamento tóxico e quiser separar, eu tenho certeza que tu tem dinheiro para ir ali para um hotel. Mas as pessoas não têm sempre isso. Se você depende financeiramente da pessoa, se separar não é fácil, que é o que acontece com a Elise. A história dessa mulher com o pai da Elise é muito também um link que se faz com a Elise e o Marcos. Quando a vida dela começa a ficar uma merda, que ela podia separar, podia. Mas aí tu volta para trás e olha o que aconteceu com a vida dessa mulher. E eu ainda vou te dizer mais. Eu entrevistei essa mulher, está nos últimos momentos ali do final da entrevista. Amante do pai da Elise. Aí, como ele bebia muito essa pinga do capeta, ele foi parar no hospital, teve uma cirrose lá, hepática, definhou e morreu. E ele era pai da filha da mulher. Eu falei, tu foi no enterro dela? Ela falou, não, pelo contrário, deu uma festa. Inclusive, eu acho que é o título do capítulo, ou uma frase lá, que é assim, em alguns momentos a morte tem que ser festejada. Que ela se livrou desse lixo. Vamos falar de figura de linguagem? Quando você fala assim, por que não se separou? A separação é isso aqui. É a morte. A pessoa só se livra daquele encosto, daquela pessoa, quando ela se separa. Sim, às vezes a separação é a morte. Por isso que a Elise só conseguiria se livrar do Marcos com a morte. Por isso que a Flor de Lis consegue se separar do marido com a morte. Você tem que entrar no universo dessas pessoas, você tem que tentar se alojar embaixo da pele dessas pessoas, sentir o que essas pessoas estão sentindo, tentar imaginar soluções para o teu problema, com as opções que essa pessoa tem, e não com o que a gente tem. Quando você fala fulano, fulano me bateu, por que tu não te separa? Cara, isso é uma opção sua, mas nem sempre é uma opção dela. Talvez porque ela não esteja nem com as faculdades mentais em ordem para poder planejar uma separação. A Dilta, a Elise e a amante do que acabou casando, elas não tiveram essa opção de separar por não ter discernimento em pensar. Sabe uma coisa que quando tu fala que decisão tu vai tomar, tu tem que estar com a tua cabeça fresca, fria, e para tomar uma decisão sem você fazer algo precipitado. A Elise, o Marcos Matsunaga dizia muito para ela, quando ela ensaiava se separar, ele dizia para ela assim, se separa, mas deixa a minha filha aqui. Ela falou, não, eu vou levar, não, vai levar para onde? Para aquele cu de mundo onde tu nasceu, aquele buraco de rato? E tu acha que o milionário e tu uma ex-prostituta, o juiz vai dar a guarda da criança para quem? Para você, que veio da calçada? Ou para mim, que sou rico? Tipo, olha quando ela bota na mesa, eu vou me separar. Implica em eu enfrentar um processo, esse cara poderoso e tal. Então, cara, é muito sutil, é um terreno muito movediço, essa coisa, quando a gente se deparar com uma mulher que está num relacionamento tóxico, violento, a separação, ela nem sempre é uma opção prática. Às vezes a mulher, ela não... Eu conversei com uma mulher, depois que eu publiquei o livro da Elise Matsunaga, eu comecei a receber muita mensagem de mulher que tentou matar o marido. Uma delas... Eu adoro conversar com essas mulheres, uma delas já conversa há quase um ano, inclusive. Eu converso com ela, acho que tem uns 10 meses, e aí eu perguntei, sabe, tipo... Eu já sabia que essa pergunta não se faz, eu já sei os porquês dessa pergunta, não sei se faz, mas a resposta não é muito simples, mas eu quis perguntar para ela porque eu queria ouvir exatamente o que ela tinha para dizer, até para eu poder formular melhor os meus argumentos quando eu me deparo com esse tipo de questão. Aí eu falei, mas por que tu já levou a porrada do teu marido há um ano e tu tem grana? Tu mesmo falou que teu pai tem fazenda, tem isso, por quê? Por que você não se separou dele? Ela disse, olha, eu nunca vivi sem um homem. Nunca. Desde os 14 anos eu comecei a namorar, eu namorei esse cara. Aí a gente se casou quando eu tinha 21. Aí eu fiquei com esse cara até os 28. Eu me separei porque eu conheci o outro e emendei. Eu passei seis meses de namorada, casada, já me relacionando com o outro. Então, quando eu me separei de uma vida, eu já estava em outro relacionamento. Aí daqui a pouco eu emendei com o outro, emendei com o outro. Então, assim, olha, o universo dessa mulher é completamente diferente de qualquer universo. Nunca vi isso, nunca tinha visto ou ouvido isso. Então, como essa mulher não sabe viver sem uma companhia masculina, ela nem se imagina separada. Ela nem sabe, mas ela bota na balança, ela acha melhor ela estar do lado de um homem violento do que ela estar sozinha. Sabe o que ela me falou, que eu achei incrível, incrível? Ela disse assim, Ulisses, eu nunca dormi numa cama de solteiro na vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Desde... Era sempre... E quando meu marido viajava que eu dormia só, eu nem conseguia dormir porque eu rolava na cama e não tinha ninguém. Ulisses, vamos lá naquela passagem que a Elize fazia programa quando ela conheceu o Samuel Klein. Mas vamos falar um pouquinho das fotos? Aqui ela, primeiro dia de saída, de regime aberto. Aqui do outro lado está a advogada dela, a Juliana Fincate Santoro. Ela está comendo risoto, com suco de pêssego. Está feliz da vida. Ali é quando ela foi presa. Essa foto aqui é a foto do rosto dela que está na capa. A Elize também tem as admiradoras. Aliás, deixa eu te falar uma coisa importante. A Elize, ela tem mais fãs do que a Suzane. Disparado. Disparado. Disparadamente. Só que a Elize, ela é mais discreta. Ela sempre teve esse perfil de mulher discreta. E as mulheres que cumprimentam a Elize, ali é uma fã abraçando ela na porta da cadeia. As fãs da Elize, elas são mulheres que são vítimas de relacionamentos tóxicos. Então, elas se identificam com a Elize. E elas acham que, inclusive, elas apoiam essa ressocialização da Elize, porque tem a questão da tentativa de reaproximação da Elize com a filha. Ela tem que acertar as contas com a filha. Ela tem que explicar para essa filha, que agora tem 12, 13 anos, por que ela teve que matar o pai dela. Ela já está tendo acesso à filha? Ela tenta ter, mas tem umas decisões judiciais que a impedem. Então, ela está nessa batalha jurídica para tentar, pelo menos, visitar a filha. E a família do Marco de Matosinaga, que tem a guarda da menina, também tenta tirar o nome da Elize, a certidão de nascimento da menina, para impedir que ela acesse qualquer tipo de herança que a menina possa deixar para ela. Só que as fãs da Elize, elas são mais contidas, elas são mais silenciosas, sabe? Elas não estão... Ficam defendendo a Elize no Instagram. Os fãs da Suzane, eles são mais... Eles são mais ativos. Eles são... Eles são mais barulhentos, eu diria, sabe? Eles montam em grupos e montam grupos no Instagram. No Instagram, não. Telegram, no WhatsApp e defendem a Elize. A rede de apoio, ela é muito mais fervorosa, assim, da Suzane. Da Suzane. É incrível isso. Eu acho, inclusive, a Suzane, a Elize tem mais fãs, porque eu estava até... Eu não sei para quem eu estava comentando que existe uma escala de aceitação. Tipo, eu acho que todo preso merece uma segunda chance, merece ser ressocializado, merece, sabe? Mas existem... Existem umas atitudes que elas reverberam de forma mais violenta. Eu não sei se você lembra daquela polêmica do médico Drauzio Varela, que foi numa penitenciária, fez uma reportagem sobre ressocialização. Aí, no final, tinha uma travesti que disse, posso te abraçar? Você quer um abraço? Você quer aí, abraça. Aí ficou todo mundo se emocionou. E ela tinha feito um crime horrível. Nossa, ela tinha estuprado uma criança, escondido o coco numa caixa, numa casa chave, quatro dias depois, sei lá. E todo mundo ficou, porra, olha quem o Drauzio abraçou. Então, existe muito essa aceitação. Por exemplo, se tu tiver uma régua, uma escala... Mas, eu... Assim, não é o que eu acho, tá? É o que eu percebo. Que as pessoas aceitam mais a mulher que matou o marido. Sim. Aceita aí, entra a Elise e a... E a Suzane. Aceita, no meio termo, a menina que matou os pais. Tem uma escala, tá? Tá já no meio. E aqui, pra ponta, não aceita, de jeito nenhum, o filho que mata o pai. Como, por exemplo, o casal Nardone. Os pais que matam o filho. Pais que matam o filho. Falei o contrário, né? Pais que matam os filhos, como o casal Nardone. Então, é assim, aceito muito a mulher que mata o marido, porque, geralmente, o marido, pra ter morrido, devia ser um escroto. Eu aceito a filha que mata os pais pra ficar com a herança, porque, no subconsciente, mas a herança não vai ser deles, só antecipor. Mas não aceita de jeito nenhum. E, mais, quando o filho mata o pai, mas quem eram esses pais? Não querem saber, né? Mas quem eram esses pais? Esses pais eram... Por quê? É, tipo, o que esses pais fizeram, né? Se pergunta, às vezes, alguém não verbaliza, mas fica, quem era? Mas, quando chega o pai que mata o filho, a criança, aí não aceita de jeito nenhum. O índice de rejeição do casal Nardone dentro de Tremembé, de 0 a 100, é 100. Por que você não quis escrever sobre isso? Eu não quis escrever, primeiro, que eu cobri o caso Nardone muito, na época, cobri o julgamento, cobri o crime, cheguei lá no dia que jogaram a menina pela janela, mas, para escrever, eu tenho uma aversão a crime que tem criança como vítima, porque a pesquisa... Eu passo muitos anos pesquisando para um livro, e pesquisar, entrevistar, fuçar processo, ver as fotos da perícia, que são coisas horrendas, mas, por incrível que pareça, eu consigo ter um prazer na pesquisa, mas, se eu passar muito ano pesquisando a morte de uma criança, entendendo o porquê das coisas, eu começo a me sentir mal, aí eu deixo de ter prazer para começar a me sentir mal, então, emocionalmente, eu acho que não é vantajoso para mim. E, ainda, falando especificamente do caso Nardone, eu não consigo ver... Tem um livro sobre o casal Nardone, que se chama O Pior dos Crimes, que é da editora Record. Primeiro que também tem uma questão de já ter um crime, apesar de ser um livro que defende uma tese, que não foram eles que mataram a criança e tal, mas está o caso ali. Tem um livro da Ilana Cazói também, que é Casos de Família, que também está o caso Nardone ali, o caso de Suzane também. Mas aí eu digo, vamos mais um livro, com todo esse esforço emocional para fazer essa pesquisa, e não vou trazer novidade nenhuma, porque tu tem dois livros, e quem já leu esses livros sabe que o que sustenta o livro não é o crime das protagonistas, são as histórias paralelas. E eu não tenho história paralela para dar musculatura no livro do casal Nardone. Eu te digo isso porque eu já prospectei, porque algumas editoras já me procuraram para fazer um livro sobre pais que mataram os filhos. aí na prospecção, tu faz uma pré-pesquisa, mas como esse livro seria recheado? Aí eu não consigo dar uma resposta, então eu prefiro não fazer. No assassinato lá dos Nardone, a criança quando caiu já estava morta? Não, ela está viva, está respirando ainda. E eles mataram porque machucaram a criança? Então, eu vou te dizer o que está no processo. Porque como eu nunca entrevistei ninguém fora... Os autos. Depois do julgamento, depois que saiu a sentença, eu cobri que eu escrevi a última matéria, foi até para o Correio Brasiliense, eu nunca mais entrevistei ninguém, fico falando com advogado, com promotores. Eu tive até semana passada com o advogado do casal Nardone e com o Podival. Mas era para um outro trabalho e tal. O que diz o Ministério Público? O Ministério Público diz que eles tiveram um desentendimento dentro do carro. Esse desentendimento envolvia a pensão que eles tinham que pagar para a mãe da Isabela, que também se chama Ana Carolina. A menina levou um tapa no rosto dentro desse carro e o anel teria ferido o rosto da menina. Da madrasta. É, a madrasta teria dado o tapa. Também se chama Ana Carolina. E Ana Carolina Jatobá é a madrasta e Ana Carolina Oliveira é a mãe. E o Alexandre Nardone é o pai. Aí esse desentendimento se estendeu lá no apartamento, no sexto andar, e ela teria dado uma outra, feito uma esganadura, dado outro safanão na menina. A menina teria batido com a quina, com a cabeça na quina da mesa. Ela teria estribuchado e para resolver o problema eles teriam decidido, ele jogar a criança pela janela e depois eles vieram dizer que era um assalto. Isso é o que o Ministério Público diz. O casal Nardone diz que eles deixaram a criança lá, desceram para pegar os outros dois meninos e um ladrão entrou lá e jogou a criança pela janela. Essa versão nunca. Sabe por quê? Quando, se eu sou acusado de ter matado meu filho e o assassino está solto na rua, eu vou no microfone e vou falar. Vocês estão prendendo uma pessoa inocente, corram atrás do bandido. Ele falou isso, mas ele não foi convincente. Eu preciso. Porque se vocês não acharem a pessoa que matou meu filho, eu vou me focar lá dentro da prisão. Porque vocês vão morrer pela segunda vez. Você vê indignação. Dá para sentir indignação. Não, zero indignação. Não tem indignação. Zero. Ah, entrou alguém no prédio e matou meu filho. Como assim, cara? O advogado diz... Isso eu não engulo, tá? Mas vamos pôr na mesa o que o advogado diz. Porque eu bato muito nessa tecla. Que o Alexandre Nardoni nunca se comportou como um pai que perdeu uma filha de forma trágica, assassinada por terceiros. Ele se comporta sempre, friamente, explicando que não foi ele. Mas o advogado dele diz que ser acusado, que você está abalado psicologicamente porque sua filha foi morta por terceiros, aí vem ainda mais uma acusação de que foi você e cria um trauma psicológico sobre um outro trauma psicológico que aí ele fica essa múmia emocional. Essa pessoa apática que... E ele acaba sendo julgado por isso. Então, é o que diz o advogado. De defesa. De defesa. Mas essa tese não colou no tribunal do júri. Mas... Tem uma coisa incrível no caso do Nardoni é que eles foram obrigados a confessar. Eles foram julgados e condenados negando. Entraram em Tremembé negando. Eu já fiz uma pesquisa com alguns presos de Tremembé na época que eu estava fazendo no livro da Suzane. Eu conversei muito com os presos. Eu entrava no presídio masculino que teve um deles que me colocou na lista de visitantes e eu visitava ele no domingo e eu ficava perguntando sobre o Alexandre Nardoni porque ele sempre foi um enigma para mim dentro de Tremembé. E eles diziam que... Ah, eles foram convencidos pelo Alexandre de que não foi ele. tanto que tem um dos presos que escreveu de forma clandestina um livro chamado Diário de Tremembé que ele diz isso que o Alexandre fica de um por um dizendo que não foi ele não foi ele não foi ele. Como eles estão todos amigos sabe aquela coisa? Se eu sou teu amigo eu vou acreditar na tua versão para te confortar porque se eu acreditar tu vai ficar bem. Só que aí eles se juntavam com certeza ele financeiramente abastar Não, deixa eu te falar ali na cadeia meu amigo nós estamos todos iguais ele está jogando futebol está dormindo na mesma cama Mas ele não tem um troquinho lá? Não, ele não tem nada é tipo é brodagem mesmo só que aí o negócio chega a ser até engraçado porque ele contava para um essa história olha entrou um cara subiu aqui pegou minha criança cortou a tela da janela e jogou para fora mas quem é esse cara? Ele dizia assim é o cara da net aí depois tá, beleza é a mesma história olha o cara entrou aqui aproveitou que eu estava fora entrou por ali pegou minha criança jogou mas quem é esse cara? Era o cara do gacho aí daqui a pouco de novo não, entrou aqui entrou aqui mas quem é esse cara? Esse cara era da luxo cada hora era um então é tipo sabe sabe aquele amigo que não acredita mas eu vou fingir que acredita só para não te contrariar para a amizade continuar a continuar em céu de brigadeiro e a galera lá em Tremembé não quis pegar ele não? olha ele em Tremembé isso nunca aconteceu se fosse outra cadeia sim porque Tremembé qual é o universo de Tremembé? são pais que mataram filhos filhos que mataram pais de forma violenta irmão que matou irmão esposo então vocês estão iguais como é que o cara a menina que matou o pai o rapaz que matou o pai vai implicar com o pai que matou o filho? estuprou as irmãs é estuprou a irmã e quem já leu o livro da Suzane vai descobrir que o crime da Suzane e dos cravinhos é até pequeno por incrível que pareça perto dos outros crimes que o livro traz porque o livro traz a história dos criminosos que cumpriram pena com a Suzane e com o Daniel aí a história da Luciana que eu te contei aqui meu amigo deixa a Suzane no chinelo tem mãe que jogou o bebê que acabou de nascer numa caldeira quente tem a mãe que descobriu que a filha estava transando com o namorado matou a filha ou seja por aí vai o perfil dos Nardone é meio parecido com a da Paula Tomás lá que assassinou a Daniela Daniela Pérez Daniela Pérez negou até hoje ela nega é eu pesquisei muito mudou o nome casou agora tal então sabe o que eu estava falando para vocês aquela coisa do caso que eu não pesquisei eu só sei o que saiu na imprensa e o que eu vi no documentário lá da HBO então eu não consigo traçar o perfil dela porque quando eu falo do perfil da Suzane da Elise da 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 Flor de Lis de todas as criminosas eu te falo porque eu tive acesso a prontuários a laudos psicológicos assim um negócio robusto então eu digo que eu venho aqui com a maior eu fico muita vontade de dizer que a Suzane é narcisista é manipuladora é tem agressividade camuflada porque o perfil psicológico traçado da Suzane no livro é fruto de laudo não é coisa que eu achei ah eu acho que ela é manipuladora não especialistas estudaram a Suzane entrevistaram a Suzane colocaram aquele teste de roxar lá para ela ver e saiu como laudo isso então assim é dessa fonte de pesquisa que vem essas minhas conclusões e o que dizem também os psiquiatras e os psicólogos forenses vamos fechar a Matsunaga lá com o Klein sim para a gente ir para a Flor de Lis e finalizar como é que ela conheceu o Klein o fundador da Casas Bahia a Elize nunca conheceu o Klein o Samuel Klein está no livro da Elize porque o porque o a Elize tinha uma cafetina chamada Veridiana e essa cafetina fornecia meninas para o Samuel Klein ele tinha uma enfermeira que ligava para essa cafetina essa cafetina essa Veridiana ela tinha um um escritório ali na na ai meu Deus como é o nome ali na perto do esqueci ali onde tem o escritório do Lula lá em São Paulo me deu um branco aqui tinha um escritório lá e ela nunca trabalhou com menores de idade mas a especialidade dela era ter meninas de 18 a 25 anos com cara de adolescente então quando ela fazia o casting dela lá a menina tinha que ser magrinha ela fantasiava as meninas para virar adolescente ela fazia lá aquelas Maria Chiquinha fazia aquelas roupinhas de adolescente bem esse era o catálogo dela com essas meninas só que aí o Samuel Klein que é o fundador das Casas de Bahia ele só queria menores de idade só que era difícil achar menores de idade para saciar aquelas taras monstruosas dele então o que que ela fazia ela recorria a essa veridiana dizia olha manda umas meninas aí já fantasia ela dava pirulito para as crianças que vai ter festinha aqui aí ele mandava essas meninas quer recorrer a veridiana a uma assessora do Samuel do Saul Klein do Samuel Klein do pai ele não imaginei o cara era um empresário poderoso ele tinha lá ele tinha toda uma infraestrutura secretária enfermeiras segurança para cuidar dessa parte para cuidar dessa parte e a estrutura era tão bem equipada que aí a veridiana conta que ela selecionava duas três meninas porque ele não gostava de repetir meninas também ainda tinha isso mas o velho era tão louco que às vezes ele elas fantasiavam a menina de forma diferente ele acreditava acreditava que era outra às vezes a menina era lourinha e pintava o cabelo de preto chegava lá e acreditava que era outra aí ela selecionava as três mandava foto para essa assessora aprovar aprovei aí essa assessora mandava um técnico de laboratório para ir lá fazer os exames de sangue tirava sangue dos meninos fazer aquela bateria de exame porque ele não queria transar sem preservativo ele não queria transar com preservativo era sempre sem preservativo e queria ter segurança de que não ia pegar nenhuma doença então aí elas iam lá e o técnico do laboratório ia lá recolher o sangue das meninas depois que dava negativo para tudo a menina estava liberada ele mandava um carro buscar essas meninas as meninas iam chupando pirulito e umas faziam até voz infantilizada chegava lá cara eu acho que a passagem mais aterrorizante do livro é essa porque os modos operantes desse cara era uma coisa assim que se o diabo de contato não acredita o que ele fazia como ele era um velho e ele queria passar ficar comendo essas meninas de 8 da noite até 8 da manhã essa enfermeira entrava e aplicava uma injeção não sei o que era um estimulante sexual que mantinha uma ereção ali para a noite toda e era rodo tipo as vezes entrava de duas juntas entrava três entrava aí e essas meninas elas eram elas eram embriagadas com boa noite cinderela só que numa quantidade menor porque ele não queria transar com elas desacordadas elas tinham que estar acordadas mas sem capacidade de reagir a violência que ele praticava com elas aí cara era um negócio medonho ele transava e depois que ele gozava ele empurrava a menina para o lado mandava entrar a outra sedava aí as meninas iam caindo uma por cima da outra uma delas que me conta cara quando ele me empurrou para a cama eu estava tão quando eu acordei eu estava em cima de três meninas já estava um monte eu tinha entendido que a Elisa era uma dessas não ela não teve contato não isso é uma história paralela isso aí como o livro ele é uma ele é um ensaio sobre a prostituição o livro quem quiser pesquisar sobre prostituição é só comprar esse livro que ele tem tudo tem como a prostituição chegou no Brasil como ela ocorria no regime militar porque que os artistas as atrizes antigamente eram confundidas com prostitutas porque que as atrizes tinham carteirinha de puta que a Fernanda Montenegro adora dizer nas entrevistas que na década de 70 ela tinha carteira de puta o livro explica porque fala de como a prostituição chegou no Brasil fala tanto da prostituição de calçada do site das redes sociais da prostituição de luxo o que leva a mulher a se prostituir porque que hoje em dia não se defende mais de forma aberta a legalização da prostituição da enfim é um por isso que é a história do do Samuel Klein tá no livro fechamos aqui com a Elis Matsunaga vamos pra nossa pastora do diabo ali flor de lis cara eu acho a flor de lis a pior de todas porque a flor de lis ela a Elis Matsunaga ela fez ela matou com as próprias mãos ela não terceirizou o crime a suzane ela convidou o daniel o daniel que chamou o christian mas aí quando você vê a a história da suzane com o daniel você entende porque aquele crime ocorreu a dois mas a flor de lis ela construiu toda uma engenharia uma engenharia macabra de uma organização criminosa que ela disfarçou de família com rituais satânicos e e é e e e essa prole que ela chamava de filho é quem ela a regimenta para executar o marido dela então e o mais curioso é que ela começa ela vai numa escala não quem eu vou primeiro convidar para matar o meu marido é como embaixo da asa dela tinha muito criminoso ela chama um traficante ela diz assim ah manda o fulano matar o meu marido que já está lá no comando vermelho está no tráfico aí aqui é o Lucas aí ele fala assim olha diz para a mãe flor que eu sou traficante mas eu não sou criminoso aí ela vai trazendo claro que as pessoas vão negando né ela vai trazendo essa demanda para mais próximo dela e ela acaba convencendo o próprio filho biológico a matar o marido e depois ainda tenta colocar a culpa convence a Simone que é outra filha biológica a assumir a culpa e é uma coisa assim tão é é uma coisa assim tão impressionante assim tão inacreditável que quando ela propõe colocar a culpa na filha biológica na Simone ela ainda argumenta que é porque a filha está com câncer em estado terminal então olha se você está com câncer está com estado terminal e eu sou deputada federal tenho mandato é muito melhor você assumir do que essa conta ficar para mim sabe uma coisa eu acho esse título ele é o mais apropriado mesmo levando em conta que o diabo no livro é um sentido figurado eu acho que é mais diabólica se o diabo baixasse na terra vou buscar uma das três era ela essa aí que ela lhe levaria Ulisses eu estava te falando nos bastidores aqui deixei até para falar agora na hora do programa eu assisti um podcast do pastor Anderson Bravo um pastor carioca né e ele entrevistou lá um outro pastor chamado Alex Vigna sim ele colaborou com o livro o Alex Vigna tem a foto dele aqui ele ele fez a denúncia da flor de lis há 17 anos atrás tem ele aqui eles tiveram eles tiveram um caso ele estava no hall é disse que eles foram para o eles foram para o para um evento em São Paulo o Abala São Paulo é e ele palestrou lá nesse Abala São Paulo e esse cara chegou aqui ó tem como mostrar ele aqui ó isso mesmo ele é lutador de taekwondo lutador de taekwondo Alex Vigna justamente há 17 anos atrás ele acusou a flor de lis de tentar né ter relação sexual com ele o pastor Anderson o esposo dela a trancou no quarto junto com o pastor Alex Vigna e deixou eles no quarto trancado por 5 horas e ele disse que ela estava de lingerie lá toda se ensinou na cama ele nega que transou com ela mas eu vi vários relatos eu coloquei a versão dele mas eu vi vários relatos que ele transou com ela e ele não teria que não era só transar com a flor de lis ela prometia Benesses no caso ele queria ser pastor então se ele se a Keturiene não era ela Keturiene precisa fazer uma purificação e ele fazia essa purificação com ela e nunca tinha resultado esperado que ela se transformar primeiro num líder religioso a ponto de ele assumir uma das igrejas dela mas enfim vamos no que ele conta ele conta isso que que a flor de lis tinha acolhido ele e um casal de amigos que eram até cantores e ela disse que o Alex viraria pastor e esse cantor viraria despontaria na carreira se Levita se Keturiene o purificasse o que é purificar a transar com ela e e aí só que ele diz que não quis que aí ele conta ele é muito cênico ele conta que ela virou foi rastejando uma cobra mas cara olha pro aí tem uma hora assim que tu ouve tanta história que tu precisa ter um filtro pra porque a história que ele conta que ela veio rastejando feito uma cobra e eu tentava me safar dela mas olha a foto dela o cara era um trator era um touro o cara é musculoso pra caramba e a flor de lisa era franzina era super franzina então esse embate da cobra se rastejando e eu me livrando da cobra eu acho que não é crível mas eu acho que ele fala espiritualmente assim que ele viu uma cobra tal ele fatura muito em cima disso ele tenta crescer na carreira religiosa em cima disso ele foi na 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 justiça depô sim ele foi na delegacia ele foi no fórum também depô ele foi e o que ele narra lá que é com essa keturiene o nome do niel do anderson pastor anderson que era o apelido era niel que significa anjo desencarnado né porque na keturiene parece que ela troca sim ela troca na verdade ela a a lógica é que ela estaria ela estaria trazendo pra perto de deus os anjinhos que estão perto do diabo então que é o menino de rua que é o drogado porque você é evangélico você sabe né eles os pastores eles são tão maniqueístas que eles dizem que o drogado viciado em craque ele não está doente ele tem o diabo que está lá então eles têm essa lógica maluca as pessoas acreditam então eu vou trazer essa pessoa libertar é pra trazer perto de deus a prostituta é o diabo o gay é o diabo vem pra cá vem todo mundo pra cá então essa que é a lógica dela só que aí quando ela tirava essas crianças esses anjinhos de perto do diabo ela tinha que rebatizá-los porque se tu continuar com teu nome o diabo vai te achar é uma lógica muito louca olha teu nome qual é teu nome meu nome é Anderson mas aí tu tá assim assado o diabo vamos trocar teu nome porque se trocar teu nome o diabo não te acha como é teu nome agora teu nome agora é Niel como é teu nome meu nome é fulano agora tu vai te chamar Misael coisa doida deixa eu ver esse universo a religião ele é o lugar ele é o lugar perfeito pra abrigar esse tipo de criminoso quando eu falo esse tipo de criminoso é a flor de lixo é o João de Deus porque eles se aproveitam da fragilidade tem uma história no livro da flor de lixo que é uma história que ela é muito emblemática pra simbolizar isso é uma mulher que ela tem um filho esse filho começa a ouvir vozes começa a falar de noite diz que tá sendo perseguido aí ela ela frequenta a igreja aí o pastor diz não é o diabo a gente vai lá fazer uma sessão lá de exorcismo de não sei o que de descarregos cada religião chama de um jeito né vamos lá tirar o diabo do corpo do teu filho tal hora a gente vai chegar lá quatro pastores os melhores pastores que eu tenho os que tem assim mais talento pra fazer exorcismo chega lá faz uns negócios lá com a criança olha o diabo saiu do teu corpo mas ela não diz sério como é que o diabo tá entrando aqui o diabo tá entrando pela TV a gente vai levar a sua TV aí tá bom aí daqui a pouco eles vão olha o diabo voltou sério então o diabo tá entrando agora por outro lugar vamos lá de novo vamos lá faz a sessão de descarrego agora a gente vai fazer o que não o diabo agora entrou por esse aparelho 3 em 1 de som e por esses discos essa coleção inteira de vinil que tu tem aqui levam tudo e daqui a pouco lá o menino tá estribuchando de novo olha sabe por onde o diabo tá entrando agora a tua geladeira consul duas portas novinha tem um gás que entra por ali que lá está vendo esse tubo aqui é um gás o diabo tá vindo nesse gás quando ele abre a geladeira ele inala esse gás aí o diabo entra ela fala olha o diabo pode estar entrando pra essa geladeira mas essa geladeira vocês não vão levar que eu nem acabei de pagar essa geladeira é outra moderna não, não e não aí a mulher levou no no psiquiatra o menino tinha esquizofrenia quer dizer é uma coisa tão louca sabe que tu não entende como é uma coisa assim é uma loucura associada a falta de instrução porque como é que uma pessoa se convence que o gás lá que refrigera a geladeira é o que por onde está entrando o diabo o pastor Silas Malafaia falava que é porque assim quando você está no espectro evangélico quanto tem mais as classes sociais mais baixas esses são mais fervorosos ao pastor eles são mais ligados ao pastor mais obedientes ao pastor e aí tem umas irmãs que o pastor Silas Malafaia comenta ele fala que são as irmãs doquinha que elas têm o sete dom da mentira está junto e eu falo por clareza porque a minha irmã se você falar para a minha irmã que tem uma uma pastora a 500 quilômetros do Distrito Federal que revela a sua vida de frente para trás de trás para frente ela pega o carro que sai correndo uma pessoa que é formada ela é formada em professora pedagogia ela é formada em pedagogia vai lá vê a irmã doquinha que vai dar o dom da mentira que vai dizer então eu eu sou evangélico mas dentro do equilíbrio de uma situação isso aqui é passa da minha da minha da minha sensibilidade né de ser evangélico e ver mas o mundo esse que você falou é o meio que está mais contaminado sim né e as pessoas estão é o de mais fácil propagar esse tipo de monstruosidade justo porque você você olha para o pastor como um herói sim você fala esse pastor é um herói e você está ali com um problema de um divórcio você está com um problema de um filho doente você está com um problema não sei o que e a pessoa vem cá bota tudo que está na sua carteira aqui sim que Deus vai te honrar é cara ela fala não tem dinheiro assim nessa nota promissória é pela fé então você não tem fé se você tiver fé dá aí nós temos algumas fotos você pode explicar melhor para a gente aqui é o bazar da flor de isca que também não é só a Suzane que está empreendendo isso agora o bazar da flor de isca está vendendo as roupas dela por preços que variam de 60 a 150 lembrando que a sandália havaiana da Suzane custa de 150 a 180 ou seja ela está valorizada aqui é um triângulo amoroso é a flor de isca o Anderson do Carmo que é o pastor que ela mandou matar e o atual namorado dela o Alain então então o Alain já existia já existia quando o Anderson estava vivo é esse Alain é um personagem muito misterioso sabe eu recebo muitas mensagens dizendo que ele é um farsante que ele se relaciona ele supostamente se relaciona com homens mas ele grudou na flor de isca para pegar um pouco de fama mas diz que o pastor também sim o pastor era bissexual bissexual sim e se relacionava com homens e mulheres com o consentimento da flor eles viviam amor livre e esse rapaz será que não chegou a dividir com eu não tenho não está no livro porque eu não consegui provar mas muitos homens me mandaram mensagens e fotos dizendo que se relacionaram com ele no Xerém mas depois que o livro estava publicado também já era Xerém é lá na terra do Zeca Pagodinho é que eles tinham um relacionamento inclusive com um pastor ele manda foto dele com esse pastor fotos que sugerem que para mim para mim para um livro jornalístico para não virar um livro de fofoca um livro jornalístico é assim tem um caso isso é importante para a biografia saber como essas pessoas se relacionam porque para ficar escancarados os interesses de cada um e os desejos desses personagens é importante para uma biografia mas eu preciso de elementos para provar uma foto dessa não prova ela sugere ela sugere porque ela matou o marido e agora está namorando o rapaz e eles estão estregindo a foto sugere mas eu não tenho para uma pessoa se eu não tiver uma foto deles na cama não se beijando por exemplo ou se declarando sei lá um vídeo se declarando você não afirma você pode dizer que supostamente fica aquela fonte estão dizendo fica enfraquece demais o trabalho do Niel você tem sim relato das pessoas que se relacionaram com ele pessoas que eram violentadas por ele mas inclusive dizem que eram com consentimento porque no julgamento ele foi muito isentado pelo filho Misael é aquela coisa ele foi isentado porque ele nunca o Misael não foi vítima de abuso do Anderson mas por exemplo o Misael supostamente se envolveu com a Flor de Lise não conta isso ele esconde que no hall com a Flor de Lise a Flor de Lise ela não nunca teve esses filhos como ela diz essas pessoas elas eram agregadas na família pra esse projeto de me tornar uma mãe de 50 então isso fazia com que ela ficasse muita vontade de transar com esses caras ela não tinha nossa ela transava com filho não ela não transava com filho ela transava com esses homens que ela dizia pra mídia que eram filhos porque ela era o projeto do Anderson inclusive mas olha ali os dois juntinhos ali de rostinho aquilo ali sim é uma foto que prova que eles estão inclusive é uma pergunta uma caixinha de pergunta que ele abriu o que está escrito aí o que mais te encanta na flor e ele respondeu o que? a mulher incrível que ela é e botou um coraçãozinho aqui é o Baphomet que é uma das entidades que a flor de lixo cultuava equivocadamente no satanismo porque quem pesquisar a história do Baphomet vê que ele se tornou uma figura satânica por equívoco ele nem tem nada a ver com isso ele tem seio de mulher ali né? ele é uma mulher com cabeça de bode mas aí seria um homem é uma coisa meio aqui é o bazar ali é a Marzi que é uma das filhas que foram a Marzi que envenenou o Anderson é envenenou e não o Anderson não morreu aquela foto ali ela é importante porque todo mundo fica achando que a foto da flor de lixo foi tratada esticar o pescoço dela alisar o cabelo mas está aqui a foto real em que deu origem a capa do livro e você vê que ela está toda com a que ela fez um botox ela fez um monte de procedimento tirou a peruca e alisou os cabelos naturais porque ela queria entrar bonita na cadeia então o cabelo dela é esse aí ela não é careca não ela não é careca não ela é esse aí ela tem essas entradas mas ela é careca ela fez o preenchimento labial arqueou a sobrancelha quando você quando ela era deputada você chegou a visitar ela aqui na câmara? não quando eu comecei a pesquisa dela ela não não eu acompanhei nos vídeos após a morte do pastor já que você começou após a morte do pastor quando ela matou o pastor eu estava lançando o Elis Matsunaga ainda aí depois do Elis Matsunaga que eu comecei a pesquisar eu fui em cultos eu fui em três cultos dela na cidade do fogo que era o templo que ela congregava e você teve algumas algumas conversas com ela porque ela não gostou do nome que você deu ela não gostou da capa a capa a advogada dela que aliás é uma excelente advogada a Janira Rocha isso ela ex-deputada ex-veriatura ela ex-deputada estadual do Rio ela é uma excelente advogada uma mulher super guerreira defensora do direito da mulher e tal eu super me colaborou com o livro ajudou enfim uma mulher que eu respeito muito que mesmo ela não concordando com algumas coisas ela sempre respeitou o meu trabalho aí ela disse que ela tinha conversado com a Flo e a Flo disse que eu podia fazer ela já estava presa que eu podia fazer perguntas para ela para que ela responderia todas que eu podia fazer quantas perguntas eu quisesse aí eu estava preparando essas perguntas só que aí a editora lançou a capa do livro e a capa viralizou e uma presa imprimiu a capa e levou para ela e quando ela viu a capa ela disse não vou responder as perguntas nenhuma e a justificativa dela chega a ser até curiosa porque ela disse assim sério mas aí por que qual o problema com a capa aí ela mandou dizer pela advogada ela disse olha para tu ver como o criminoso computa o crime ela diz assim olha eu perdi tudo na vida eu perdi a minha família eu perdi o meu marido eu perdi a minha carreira ministério minha carreira de cantora perdi o meu ministério perdi o meu marido perdi o meu mandato de deputada federal o que que restou para mim restou a religião eu vou pastorar aqui na cadeia eu posso reerguer feito fênix eu me reerguo feito fênix no sistema carcerário no sistema carcerário pastorando ela já estava fazendo cultos lá mas quando tu lança uma capa dizendo que eu sou a pastora do diabo tu me tirou a última coisa que eu tinha que era a função de pastora tu louco isso não isso era a carta na manga a carta na manga mas ela dá autógrafo em bíblia na cadeia eu posso fazer um convite antes que eu esqueça claro é de quarta-feira dia 15 eu vou estar no rio de janeiro na livraria da travessa no shopping leblon das 16h30 às 21h30 autografando o livro da flor de lis o livro da lise matsunaga e o livro sobre suzane o evento é gratuito vai ter uma roda de bate-papo vai ter vinho eu vou receber os leitores de lá do rio de janeiro o evento é gratuito não precisa comprar o livro quem já comprou o livro e quiser levar para eu autografar pode levar quem quiser comprar vai estar os 3 a venda lá quem não quiser comprar e também não tem quiser só ir conversar o convite está feito quarta-feira dia 15 livraria da travessa no shopping leblon no shopping leblon na livraria da travessa atenção rio de janeiro atenção papagaio falante podcast o liss campbell vai estar aí já falei aqui com o sérgio malandro já está entrando em contato com o liss campbell vai estar aí no papagaio falante com o meu amigo sérgio malandro forte abraço para você sérgio em maio eu estou aí no rio então a mazi foi a que colocou o veneno sim e não conseguiu matar a mazi ela tem uma história muito triste cara a história da mazi é uma das mais tristes do filme do livro ela ela quando ela era criança ela era abusada pelo tio avô só que esse tio avô quando deixa de abusar quando deixa de abusá-la ela já está envolvida emocionalmente com ele apaixonada cara não sei se tu pode dizer que uma criança se apaixona não sei é melhor a gente não definir que tipo de sentimento é esse porque eu acho que é indefinível esse sentimento ela criou uma dependência porque por exemplo a própria advogada da Flor de Lys a Janira ela me conta que ela era abusada por um parente que eu não lembro qual agora se era um avô ela disse que ela gostava quando esse cara parou de abusar dela mas é a mesma coisa tem um momento ali que uma criança quando ela está pré-adolescente entrando na adolescência que ela está desenvolvendo a sexualidade dela exatamente e tu sabe o que ela conta a a a Janira ela conta tu sabe o que é mais louco nisso é que eu estava sendo abusada por um parente que eu amava era o meu avô eu amava o meu avô e tipo assim eu achava que ser estranho que seria estranho se fosse uma pessoa que eu não conhecesse mas não o meu avô o melhor momento da minha vida eu passo com o meu avô que me leva não sei pra onde e era ele ela só foi entender que ela estava sendo abusada quando ela chegou na vida adulta é engraçado você falando sobre isso eu tinha uma paquerinha em 1986 eu devia ter uns 13 14 anos e eu era apaixonado por uma menininha que tinha lá no meu prédio e ela também gostava de mim mas quando a gente encontrava sabe ela corria ela corria e eu nunca compreendi aquilo ela falava que queria namorar comigo eu tinha 12 13 anos mas ela sempre que a gente dava um beijinho ela corria ela corria e eu não conseguia entender o que que acontecia você acredita que eu encontrei com ela uns 5, 6 anos atrás né eu estou com 48 vamos pô ela estava com uns 44 43 mais ou menos ela também tinha a mesma idade e aí a gente foi almoçar encontramos ela falei vamos almoçar pra gente começar a bater o papo e tal eu falei aí ela falou assim eu falei por que que daquela época a gente era criança pra adolescente você corria de mim ela falou Ronan eu queria te contar mas eu não sabia nem como eu te contar aquilo o meu avô abusava de mim eu tinha medo de homem falei caramba acho que é elas ficam impressionantes elas ficam pra sempre 30 e tantos anos depois a pessoa estava ali me revelando o porquê e eu ali um jovem uma criança de 13, 14 anos pensando por que que a namoradinha fugia achava que era uma coisa com você era comigo mas a gente sabia olha o tamanho do problema que ela tinha e se ela me conta isso também possivelmente me traria um trauma também muito grande eu não estava nem preparado pra ouvir aquilo ali naquele momento e a Mazie é disse que o Anderson também molestava ela né sim não assim quando a Mazie chegou na casa da Flor de Lis ela já tinha passado por essa experiência dos abusos ela saiu de casa e ficou ela não virou uma menina de rua mas ela ela amadureceu muito rápido ela virou uma pessoa muito safa então não era fácil abusar da Mazie de ela aqui como ela está ela virou ela virou uma uma pessoa tipo muito na defensiva sabe ela conta por exemplo que ela estava lavando louça ele passou por perto fingindo que tinha que passar e se esfregou nela ela já pegou assim já deu um safanando e ó aqui tu não vem não sabe ela virou uma fera então ele nunca conseguiu abusar da Mazie ele tentou porque a Mazie ela em algum momento da vida dela ali ela 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 era uma mulher muito atraída ela tinha um corpo muito bonito então ele tentou mas ela nunca e ela a Mazie de todas as filhas entre aspas que a Flor de Lis levou pra dentro de casa a Mazie ela era a mais devota da Flor de Lis sabe ela fez um pacto com a Flor de Lis ela fez um pacto com ela mesma eu vou defender essa mulher curte o que custar sobre todos pagando o que for preciso pra pagar se for pra assumir o crime eu assumo ela tinha uma devoção doentia pela Flor de Lis principalmente quando a Flor de Lis se tornou uma estrela da música gospel uma deputada federal e veio pra posse do Jair Bolsonaro fez selfie com ele pegou o avião da FAB quando a Flor de Lis virou essa mulher poderosa como autoridade a Mazie aumentou na Mazie essa devoção devoção canina eu defendo essa mulher debaixo de chuva de sol e de canivete eu entrevistei aqui no último podcast o doutor Ricardo Viana e ele estava falando sobre isso porque ele sofreu racismo dentro de um McDonald's um delegado da polícia saiu da delegacia tirou o distintivo e trocou a filha no McDonald's foi chamado de macaco empurrado e ele estava falando que ele hoje atua numa delegacia na periferia aqui de Brasília e ele falou que às vezes as crianças querem pegar nele porque não acredito que o negro chegou naquela situação de delegado chefe de uma delegacia de polícia e deve ser a mesma devoção que a Mazie tem a gente quando vem de um ambiente humilde a gente se espelha as pessoas inspiradoras e tenta esquecer os defeitos que olha as qualidades o Anderson tinha uma ficção pela Simone não o Anderson ele entra na vida da Flordilis pela Simone ele era namorado da Simone sim é uma coisa assim eu vou tentar explicar parece que não passou porque ele ficava chantageando ela eu vou até desenhar para poder explicar porque senão a pessoa não entende a Flordilis era mãe da Simone a Simone e a Flordilis sempre foram muito próximas de elas trocavam confidências quando a Simone arrumava namorado o nível de confidência que ela tinha com a mãe era assim nossa ele transa bem nossa o sexo oral com ele é uma maravilha era nesse nível e de tanto aí ela começou a namorar com o Anderson com o pastor Anderson na época ele tinha 14 anos e ela começou a passar resenhas positivas do sexo com o Anderson nossa ele é um trator na cama faz isso faz aquilo me joga na parede e aí então ele entra na família da Flordilis como genro ele era genro da Flordilis aí a Simone conheceu um carinha lá um irmãozinho que a Flordilis levou lá para dentro de casa aí ela rompe com o Anderson que é o Carlos Carlos não é o marido dela atual agora não é um outro o marido dela é o André Luiz André é isso aí o Anderson depois que ele rompe com a Simone a Flordilis passa a namorar o Anderson ou seja o Anderson passa deixa de ser genro e passa a ser namorado e ele deixa de ser namorado da Simone e passa a ser padrasto olha como uma coisa louca né daí a Flordilis depois se casa com o Anderson ou seja ele se casou ela se casou com o ex-namorado da filha só que aí depois bem depois o Anderson volta a transar com a Simone e fica transando com as duas cara é uma coisa e tem aquele filho que não que era falaram que era filho biológico do Anderson é o Danielzinho que diz que não é mas ele é a lata do Anderson não o Danielzinho é o seguinte a Flordilis e o Anderson falam falavam que ele era filho biológico tanto que eles registraram como filho biológico eles tem uma certidão de nascimento só que depois do assassinato do pastor veio a tona que ele tinha sido roubado da mãe biológica só que aí agora como ele está a cara do Anderson rola o buchicho que ele é filho do Anderson com essa outra mulher e não foi feito DNA ainda não foi feito o Danielzinho não quer e o engraçado engraçado não o triste que a família do pastor Anderson acabou o pai morreu a mãe morreu o irmão morreu falam que é uma maldição acabou a família toda acabou a família toda ficou só uma irmã morreu um irmão o pai e a mãe morreu eram duas irmãs morreram o pai a mãe e uma irmã e uma irmã e ficou uma outra só uma que agora está lutando pela herança dele não sei que herança que tem é diz que ele tinha um patrimônio guardado é mas era tudo o Anderson não era flor que se cheirasse com o perdão trocadilho ele o Anderson ele era ele que implementou a rachadinha no gabinete dela ele lavava dinheiro do comando vermelho na igreja ele que fazia o caixa doxo com o dinheiro da igreja da flor de lis tinha essa do comando vermelho lavar dinheiro tinha quem quiser saber detalhes flor de lis a pastora do diabo que tem a toda a os meandros de como a igreja eu demorei para entender como se lavava dinheiro porque eu sei como funciona o crime de lavagem mas eu não entendia como esse dinheiro voltava para o comando vermelho uma vez lavado na igreja porque o comando vermelho bancava muitas obras nas igrejas mas aí o material de construção era todo comprado na lojinha do comando vermelho mas eles lavavam muito no dízimo e nas contribuições dava oferta eles compravam material que não usava material de obra que não ia usar é usava mas superfaturava porque eles bancavam reforma troca o forro bota o sistema de som mas o sistema de som que custava 5 mil virava 30 mil 100 mil nessa obra a gente lava 200 300 lamentável meu amigo você tem seu compromisso eu tenho já estou meio atrasado eu vou abrir essa câmera aqui para você se despedir bom mais uma vez muito obrigado quem quiser os livros estão todos em todas as livrarias aqui em Brasília está na livraria a leitura do shopping Brasília Shopping não tem na livreira cultura mas porque ela decretou falência tem na Amazon os livros estão na lista dos mais vendidos eu fico muito feliz com isso quem quiser os livros autografados tem o link na bio do Instagram mulheres assassinas quem mora no exterior e quiser o livro entra no direct de mulheres assassinas conversa com a Marina que ela faz os envios dos livros para o exterior com autógrafo com dedicatória e é isso o lançamento do Noite de Autógrafo do livro no Rio de Janeiro nesse eu não vou poder ir porque eu vou estar viajando mas o próximo com certeza nós vamos nos encontrar lá no Rio de Janeiro meu amigo eu queria lhe agradecer pela sua presença eu queria dar um testemunho pessoal aqui do carinho do carisma da gentileza do Ulisses para com o 61 podcast para comigo para com a produção foi muito espontâneo fizemos o convite imediatamente ele aceitou o convite eu fico muito feliz de te receber como eu te contei esse podcast é o acaso da vida que aconteceu hoje eu estou aqui entrevistando um dos maiores jornalistas do Brasil obrigado um dos caras que ontem eu estava assistindo no podcast admirando sou teu fã e hoje ter a oportunidade aqui e aprender um pouco com você sobre jornalismo sobre suas técnicas de investigação eu queria te entregar esse troféu do 61 podcast essa é a frase da capa do meu livro você coloque lá junto com seus muitos outros troféus e lembre desse dia desse bate-papo aqui com esse amigo tá bom e quando você lançar o seu obrigado pelo carinho e quando você lançar o seu livro obviamente você vai lançar lá em São Paulo se eu estiver por aqui eu vou lá te prestigiar com certeza eu vou lançar lá em São Paulo meu amigo muito obrigado obrigado fico muito feliz de ter te recebido aqui ter batido esse papo com você pela sua disposição você gentil de nos encontrar obrigado esse foi o quinquagésimo episódio do 61 podcast o podcast da capital entrevista fantástica com o Ulisses Campbell aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores academia corpo e saúde atacadão dos suplementos acreditar agência de marketing clínica corpo perfeito JK laboratório steak bull churrascaria e organizações Paulo Otávio o meu muito obrigado a vocês até o próximo episódio um beijo no coração fiquem com Deus